Seja bem-vindo ao Desafios Políticos, reunimos-nos mais uma vez para nas próximas duas horas debatermos o cenário político pelo olhar das juventudes partidárias. E temos connosco em estúdio Pedro Dantas, da Juventude Social Democrata, José Conceiro da Costa, da Juventude Popular e Eduardo Barroco de Melo, da Juventude Socialista. Muito obrigada aos três pela vossa presença. Nas próximas duas horas iremos então debater o atual Estado político. E obrigada aos três desde já pela vossa presença. Começamos hoje pela saúde e começamos então pelas notícias que nos dão conta que os hospitais vão ter autonomia para contratar. O governo vai dar autonomia a um quarto dos hospitais portugueses para recrutar pessoal e decidir investimentos, mas também para responder pelos tempos de espera. Eduardo, começo por ti relativamente então a esta notícia que nos dá conta desta autonomia dos hospitais. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos e um cumprimento especial a Pedro Dantas aqui hoje em representação da JTSD e o meu conterrâneo e, portanto, um cumprimento especial para ele. Bem-vindo ao programa. Relativamente a esta questão, eu acima de tudo acho que o governo tem, esta não é uma medida necessariamente desfasada de outras medidas que o governo tem vindo a tomar a cabo durante esta legislatura. Há aqui uma certa vontade de flexibilizar a administração pública e a gestão das instituições e isto parece-me uma boa medida nesse sentido. É óbvio que nós, quando temos esta discussão, é sempre preciso perceber que não há necessariamente uma vontade centralizadora apenas por se entender que a administração central é melhor do que as administrações locais, seja em que domínio for do Estado. E, portanto, quando nós temos limitações, quer na contratação, quer na gestão, seja de escolas, seja de hospitais, seja de outros serviços do Estado, isso acontece fundamentalmente porque, em primeiro lugar, por uma questão de garantir que centralmente são garantidas condições de acesso e de usufruto de serviços públicos iguais a todos os cidadãos, independentemente da zona ou do território onde se encontrem, e depois por uma necessidade de gestão macro de cada um dos serviços, ou seja, do ponto de vista do controle, quer do orçamento do Estado, quer do ponto de vista do controle de recursos do Estado em cada um dos serviços, essa centralização usualmente acontece exatamente para impedir que haja um grande desfazamento entre zonas e que possa levar a, no quadro global, dificuldades de investimento noutras zonas que tenham mais dificuldades em cada momento. E, portanto, parece-me que esta é uma boa experiência, não partirá para já, pelo menos, para todos os hospitais, mas partirá com uma experiência que permita aqui alguma flexibilidade de contratação. Isso permite, em primeiro lugar, e acho que isso é fundamental, que se possam suprir necessidades instantâneas dos serviços. E, portanto, há aqui, pelo menos, a garantia de que, em caso de falhas, que os hospitais tenham essa flexibilidade de gestão e que, obviamente, isso representa um benefício para os serviços. Mas, acima de tudo, também acho que é importante que isto não seja um passo para se cair no sucesso. Ou seja, acho que é preciso nós definirmos, e o Estado tem vindo a afinar, margens de flexibilidade para os seus serviços, sem que nós possamos partir necessariamente para um sistema em que seja totalmente flexível, porque isso impede, depois, também o controle da qualidade dos serviços do ponto de vista mais global. O que é que vai representar esta autonomia? Acima de tudo, essa questão que eu acho que é mais importante é, de facto, a necessidade de resposta a problemas locais. Ou seja, é óbvio que nós conseguimos perceber que não é igual, nós temos um concurso, como tivemos no ano passado, para médicos internos, para médicos especialistas, ter um concurso nacional que vai responder a necessidades relativamente permanentes e, portanto, com toda a amorosidade que tem um concurso público de âmbito nacional para isto, ou temos a capacidade de um hospital, super necessidades que tem de reforço num determinado setor, num determinado serviço em determinado momento, que pode colocar isto muito mais rapidamente em prática e, portanto, pode muito mais facilmente contratar do que o Estado central. Isso significa que, para os doentes, há um ganho que é, pelo menos, a garantia do que o hospital tem a capacidade para resolver essa falha. É óbvio que, do ponto de vista mais global do setor, isso representa uma perda, ou seja, essa flexibilidade representa uma perda, do ponto de vista mais global, porque dificulta a distribuição de recursos humanos por parte do Estado em todas as unidades hospitalares. Porquê é que eu acho que é importante nós mantermos margens de flexibilidade sem, contudo, termos um discurso negativo do ponto de vista da Administração Central? É porque se nós só permitirmos aos hospitais, diretamente, que façam contratação, o que acontece, e hoje em dia já acontece isso com a fuga, mesmo nos concursos nacionais, vamos ter cada vez menos médicos a querer serem colocados e a trabalhar em zonas interiores do país, ou em zonas mais socioeconomicamente menos atrativas, ou especialmente do ponto de vista do desenvolvimento dessas zonas, e, portanto, também acho que nós temos de ter algum cuidado, porque o Estado também tem a responsabilidade, lá está, de garantir que, neste caso, o Serviço Nacional de Saúde, mas podemos estar a falar de outros serviços, que garante da mesma forma a qualidade dos serviços para todos os cidadãos. e, portanto, acho que é uma boa medida na medida em que, como dizia, permitir aqui um adicional de rapidez na resposta às necessidades pontuais, sem, contudo, querer que possamos cair no excesso. Muito bem. Zé, passo-te a palavra agora a ti, relativamente, então, a esta autonomia para contratar dos hospitais. De fora desta autonomia ficam os médicos. Antes de mais, muito boa noite a todos. Boa noite, Helena, Eduardo, Pedro, se é bem-vindo. Relativamente a esta medida tomada pelo governo, é uma medida que eu encaro do ponto de vista muito positivo. Isto porque, primeiro, de começar por dizer que é uma medida muito pouco socialista, porque os governos socialistas e a sua própria ideologia têm a tendência de centralizar e de concentrar a gestão e a colocação de recursos todo num só gabinete, todo num só departamento. E isto vem num seguimento, vem numa tendência que não é socialista, a medida. E porque é que esta medida pode trazer grandes benefícios? Precisamente porque há um princípio que nós gostamos muito e, aliás, no mundo do direito é essencial, que é o princípio da subsidiariedade. E o que é que o princípio da subsidiariedade significa? Significa que as entidades que estão mais próximas dos problemas, à partida, à partida não, estão sempre mais aptas para decidir a sua resolução do que outras entidades que estão mais afastadas desses problemas. Portanto, e o que é que se está a passar aqui? Há um problema de contratação nos hospitais. Os hospitais, o Serviço Nacional de Saúde está sob ataque do ponto de vista da gestão e da sua própria eficiência. E como é que o Governo arranja maneira de suprir esta insuficiência do próprio sistema? Arranja maneira transferindo competências para os próprios hospitais. Ou seja, reconhecendo quase que o Governo tem uma certa incompetência e não tem a capacidade necessária para a gestão correta e total daquilo que é a globalidade do sistema nacional de saúde. Portanto, eu naturalmente, sendo eu uma pessoa com pendor liberal, fico contente que esta gestão seja passada para os hospitais. Ficam de fora os médicos. Eu acho que no futuro esse é o grande passo a dar. Porque para já temos o pessoal não médico, que é interessante e é talvez o mais importante à partida a ser colocado nos hospitais. Porque muitas vezes esse pessoal não médico responde a necessidades mais urgentes e básicas do que, se calhar, o pessoal médico. As razões de queixa dos hospitais têm sido essencialmente no pessoal não médico. Exatamente, é isso que estou a dizer. Aliás, a mesma forma que na descentralização ou na delegação de competências para os municípios, também é o pessoal não docente que tem vindo a ser contemplado nestas margens de flexibilidade. Sim, mas só que no sistema de educação é diferente do sistema nacional de saúde na medida da contratação. Até porque o sistema nacional de saúde cada vez mais tem mais flexibilidade e mais competências, ao passo que a educação continua ainda muito centralizada. Muito também por força daquilo que são os próprios sindicatos, como a Frente Prof. E também uma posição dos próprios governos que não têm tido a coragem necessária para reformar nesse sentido da contratação. Claro também que terão estes hospitais que terão alguma autonomia financeira para poder fazer estas contratações. Claro, os hospitais, eu acho que é essencial dar os recursos necessários a esses hospitais. Nós estamos a falar, o hospital é capaz de ser ao nível, se pusermos isto desse ponto de vista, é uma empresa muito grande. Um hospital é uma empresa que tem vários trabalhadores, é uma empresa que tem vários fluxos, vários cash flows. Portanto, é uma empresa que tem de ter um certo grau de elevada autonomia para conseguir que essa gestão, que a gestão hospitalar seja cada vez mais bem feita. E o caso das PPEs, muito em grande parte, é precisamente essa atribuição da autonomia dada a essas parcerias público-privadas. Eu disse PPEs, eu queria dizer PPPs, já estou com as eleições europeias na cabeça e no partido que vai ser vencedor delas. Mas pronto, as PPEs são importantes no sentido em que existe um espaço de manobra para os hospitais e para a gestão desses hospitais ter mais autonomia. Porque eu estou convencido, e a história e os índices de gestão provam-nos isso, de que quanto mais autonomia e quanto mais responsabilização dos próprios serviços, os serviços e fruto dessa autonomia que lhes é dado, têm indicadores de maior desempenho e de maior processamento dos próprios sistemas, de filas de espera, de contratação mais seller, portanto, de satisfação dos próprios clientes e dos utentes do sistema. Portanto, eu acho que é um bom passo, é um passo que é dado muito em contraditório com aquilo que tinha sido o pendor ideológico que a Marta de Temi tem imprimido ao Ministério, mas é um passo positivo, essencialmente, e eu sou naturalmente a favor. Eu contém de apontar o dedo, aponto, mas quando as coisas são feitas de acordo daquilo que um CDS e até um Adolfo Mesquita Nunes que está de saída da direcção faria, só tenho a ficar contente com elas. Muito bem. Pedro, passo-te agora a ti a palavra relativamente a este primeiro tema ligado à saúde. Antes de mais, complementar os telespautadores, os meus colegas do painel, um cumprimento especial ao Eduardo, hoje vamos ter aqui um debate gayense, digamos assim. Não te sintas colorido. Não, não, não te sintas. E relativamente a este tema, eu tenho a dizer o seguinte, esta medida, na essência, é positiva para os hospitais portugueses, mas eu tenho sérias dúvidas que isto vai acontecer, porque eu acho que isto é mais uma medida folclore deste governo e do Partido Socialista, porque todos nós sabemos que a forma, todos nós sabemos como é que o Sistema Nacional de Saúde tem estado nos últimos anos e sem recursos financeiros, e todos nós sabemos que os recursos financeiros para o Sistema Nacional de Saúde e para as outras áreas importantes no país, bem são administradas pelo Ministério das Finanças. Portanto, todos nós sabemos como é que o Hospital de Vila Nova de Gaia está a passar. O Eduardo sabe perfeitamente que há necessidades básicas que o Hospital de Vila Nova de Gaia, que é um dos maiores do país, está a passar. Nomeadamente com falta de camas, com falta de coisas tão básicas como o papel higiênico, e portanto, e depois o Governo dá para aqui uma nova etapa nesta questão da contratação, quando está a faltar coisas tão básicas quanto aquelas que eu disse anteriormente. Tenho muitas sérias dúvidas e duvido que isto vá avante. Pedro, embora haja todas essas lacunas que tu agora também acabaste de referir, de facto também em termos de recursos humanos é também uma das grandes críticas, o facto de faltarem recursos humanos nas unidades de saúde. É facto também uma medida que, a avançar e segundo aquilo que também já foi então aqui dito, será importante também que se comesse por aí? Certo, claro, concordo totalmente com isso. Agora, é preciso dar garantias financeiras aos hospitais para isso acontecer. Eu tenho muitas sérias dúvidas. Aliás, há um relatório da União Europeia que foi publicado muito recentemente que diz que em 2019 este Governo, o Governo português, vai cortar 180 milhões de euros tanto na saúde como na educação. Portanto, eu pergunto, a União Europeia é uma entidade séria, certo? Portanto, é mais um handicap, é mais uma razão para eu ter aqui sérias dúvidas que isto vai acontecer. Esta medida na essência, como já disse, é fundamental, é essencial e aplaude de pé. Agora, é preciso ver a questão financeira e as garantias financeiras para os hospitais. Só isso. Aproveita-me para dizer que uma notícia de 14 de novembro de 2018 dava conta de que os hospitais públicos tiveram nos últimos três anos mais 600 milhões de euros de despesa, enquanto a receita aumentou menos de 300 milhões. Eduardo, passo-te agora a ti a palavra relativamente às críticas do Pedro, que diz não acreditar nesta medida. Bem, nós já tivemos essa discussão sobre o Serviço Nacional de Saúde neste programa algumas vezes, e eu continuo a dizer que uma mentira dita muitas vezes não passa a ser verdade por ser dita muitas vezes. Portanto, vou ter que voltar a relembrar que o governo do PSCDS cortou durante quatro anos mil milhões de euros por ano ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, quatro mil milhões de euros. Mas nós estamos a discutir a qualidade do serviço ou estamos a discutir o porquê? Quer dizer, é uma mentira dita muitas vezes, é uma mentira que torna verdade. Mas eu não estou a dizer mentira nenhuma. É factual que cortaram. É um facto, mas isolar os factos. Pronto, podes, na sua resposta, dar o contexto da PC. Mas o Serviço Nacional de Saúde nunca esteve como está hoje. Eu já lá chegarei. O Serviço Nacional de Saúde, que teve um corte de mil milhões de euros por ano durante quatro anos, portanto, quatro mil milhões de euros no total, teve uma recuperação com este governo de 700 milhões de euros por cada um dos três primeiros anos, sendo que agora se reforça em mais de mil milhões de euros o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu desconheço o relatório que o Pedro aponta, mas o que é facto, e isto está inscrito no Orçamento do Estado, portanto, nós estamos a inventar, é que aquilo que tem sido feito no Serviço Nacional de Saúde é investir no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, o concurso para médicos e felizes a que eu aludia há pouco foi o maior concurso de contratação médica dos últimos 20 anos, pelo menos. E, portanto, não faz sentido nós continuarmos a colocar a tónica na crítica do desinvestimento, porque isso não acontece. Outra coisa diferente é dizer que o Serviço Nacional de Saúde não tem problemas, e é óbvio que tem problemas. E porquê que o Serviço Nacional de Saúde tem problemas? Por dois motivos. Um, porque tem havido uma pressão crescente de utilizadores no Serviço Nacional de Saúde, a qual é preciso da resposta. E, portanto, não tem apenas a ver com a manutenção do nível de serviço, mas tem a ver com a necessidade de acrescentar capacidade de resposta ao Serviço Nacional de Saúde. Essa é a primeira parte e, obviamente, que o Estado tem de ter condições para o fazer. Como nós conseguimos compreender se durante quatro anos aquilo que se fez foi desinvestir brutalmente no Serviço Nacional de Saúde, quer do ponto de vista do número efetivo de médicos e pessoal não médico, quer do ponto de vista da manutenção dos equipamentos, que é uma parte da análise que usualmente não é feita, mas que é muito relevante do ponto de vista da manutenção do serviço. Isso significa que durante quatro anos não houve manutenção de equipamentos que precisavam dessa manutenção. Portanto, nós não conseguimos, no espaço de uma legislatura, cobrir o impacto que essa falta de manutenção faz. Mas, acima de tudo, nós também temos dados recentes sobre a performance do Serviço Nacional de Saúde. E a verdade é que todos os indicadores nos dizem o contrário daquilo que é dito na opinião pública. E, portanto, se nós temos mais consultas efetuadas, mais operações feitas e os tempos de espera também com essa estabilização, eu não consigo ver que o Serviço Nacional de Saúde seja pior. Podemos dizer que, de facto, há mais pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, e é verdade. E de que forma é que esta medida ajuda a resolver esse problema? Precisamente naquilo que eu dizia, se eu num hospital sei que num determinado serviço preciso de mais enfermeiros ou outros auxiliares de ação médica, para dar suplemento a essa resposta, faz sentido que eu tenha a capacidade para poder responder a isso, em vez de pedir autorização ao Ministério das Finanças. Dentro daquilo são os limites orçamentais previstos, obviamente. Da mesma maneira que na educação se fez a mesma coisa com os auxiliares não docentes. Porquê é que eu acho que é preciso ter cuidado e por isso é que eu explicava há bocado aqui estas diferenças? O Zeca dizia que achava que havia esta necessidade de, a longo prazo, nós tornarmos também os médicos, e os médicos não estão incluídos porque têm um regime de contratação especial, mas que, a longo prazo, nós devíamos passar para a administração do hospital essa contratação. Esse sistema é semelhante àquilo que se tentou fazer com os professores, que também têm um regime de contratação especial, e que se tentou fazer com a bolsa de contratação de professores durante o governo do PSC e CDS, o último, e que falhou clamorosamente, e falhou por vários motivos. No caso dos professores, falhou porque, entre as várias possibilidades de colocação, os professores escolhiam aquelas que os alunos estavam mais próximos da sua casa e atrasavam o processo de colocação de professores porque havia uma primeira ronda de colocação, um professor era colocado em sete sítios diferentes, por exemplo, e depois os outros seis sítios que ele não escolhia tinham que lançar novamente um novo concurso a partir da escola, através da bolsa de contratação de professores, para colocar essas pessoas. Portanto, a dificuldade que nós temos entre compaginar um regime nacional de colocação de profissionais e um regime local, tem estas dificuldades, e passar tudo apenas para a autonomia local teria o problema de tornar todo o processo de colocação incomportável do ponto de vista nacional. Depois, por aquilo que eu dizia à Polo, pela manutenção da estabilidade dos serviços, não é necessariamente verdade, aliás, não é mesmo verdade, como dizia Ozeca, que isto seja uma medida pouco socialista, porque o modelo de gestão, de ser mais ou menos centralizador, não tem a ver nada com o socialismo ou com outras formas de organização da sociedade. É mentira isso. O que não quer dizer... Isso não é verdade. O que não quer dizer... O que não quer dizer... Os Estados Unidos são um país absolutamente centralizador e não é por serem socialistas, certamente. Portanto, isso não é verdade. O que não quer dizer, obviamente, é que não haja nas ideologias de esquerda uma... Há tendência para centralizar, não digas isso. Uma ideia fundamental de que o Estado tem que ter um papel relevante na organização da sociedade, exatamente para manter condições de igualdade de acesso. Eduardo, a implementação das 35 horas semanais não veio também ajudar nestas contas? A questão das 35 horas é uma questão que muitas vezes é trazida e é preciso perceber duas coisas. Uma, nós não nos recordamos já bem disto, porque já passaram alguns anos, mas a verdade é que no momento em que nós passámos para as 40 horas, nós tínhamos um problema dentro da classe médica e não médica, que se queixava, precisamente, devido à tipologia de horários que tinham, especialmente no contexto hospitalar, não tanto nos contextos dos cuidados de saúde fora dos hospitais. Quer pela tipologia de horários que se faziam, quer pelo número de horas e do exercício de desgaste daquela profissão, havia uma grande pressão sobre os profissionais de saúde, que nos permitia ter condições de descanso suficientes para realizar a minha sua profissão. e, portanto, aumentar para as 40 horas não ajudou a resolver-se o problema. Depois, é preciso dizer, na discussão das 35 horas, não é por capricho que os funcionários públicos tinham 35 horas ou que passaram das 40 horas ou de novo para as 35 horas. porque nós podíamos e devíamos discutir, há uma discussão amontante, que é a discussão sobre se, de um modo geral, na sociedade nós estamos a trabalhar mais horas do que devíamos, especialmente do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico que temos hoje em dia. E essa é uma discussão relevante. Mas as 35 horas foram estabelecidas por convenção, na altura, com o governo do António Guterres, exatamente porque o Estado não tinha capacidade para corresponder às expectativas dos trabalhadores da função pública do ponto de vista da sua melhoria salarial. E, portanto, o Estado fez um acordo com a função pública, que é, não fazendo essa progressão salarial objetiva, compensá-los a partir do tempo. E, portanto, eu não tenho nada contra, se entendermos, enquanto sociedade, que é relevante que os funcionários públicos trabalhem 40 horas, que nós passemos a 40 horas. O que não pode acontecer, porque nenhum de nós admitiria o nosso trabalho como entidade privada, o que não se pode admitir é que se passe para 40 horas de trabalho sem haver a respectiva valorização salarial. E, portanto, aquilo que aconteceu no caso do Serviço Nacional de Saúde foi isso, como aconteceu no setor da função pública. E, portanto, aquilo que se fez durante o tempo do governo PS e CDS foi que se aumentou o horário de trabalho para os médicos, ao mesmo tempo que não se investiu no setor de saúde. Portanto, não houve contratação de novos médicos e não houve manutenção do Estado de Saúde naquele momento. Portanto, é óbvio que há aqui um duplo choque quando se tenta reinvestir no Serviço Nacional de Saúde. Mas o que nós temos de nos perguntar é, nós tínhamos condições para manter menos profissionais, a trabalhar mais horas, durante períodos mais alargados de tempo, sem haver esta reposição? Eu acho que nós facilmente chegaríamos à conclusão de que não era tendo todos os profissionais do setor de saúde em burnout que nós íamos ter um melhor Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o governo o que fez foi acompanhar o regresso das 25 horas com o investimento, quer no pessoal não médio, quer no pessoal médico. E, portanto, nós estamos no caminho certo. Não resolvemos todos os problemas, obviamente não resolvemos todos os problemas. Aliás, nunca se resolvem todos os problemas de uma sociedade, mas certamente o caminho tem sido muito positivo e os dados de uma outra. Muito bem. Zeca, queres responder ao Eduardo? Eu acho interessante esta ideia de quase a diabolização do governo CDS-PSD. Todos sabemos que o memorando assinado com a Troika previa o aumento do número de horas de trabalho dos funcionários públicos. E porquê? Isto não era porque era preciso trabalhar mais. É porque os funcionários públicos, por norma, faziam horas extras e essas horas extras eram compensadas. E com o aumento de horas do funcionalismo público, acontecia que não se tinha de pagar essas horas extras. Portanto, havia um encaixe financeiro enorme, fruto dessa medida. Não era uma medida, do ponto de vista ideológico, que o governo CDS-PSD previram. Mas há uma diferença entre fazer esse acerto pagando ou não pagando. E tu podias pagar menos em horas extras, compensando através do portato de trabalho. A questão aqui é que não havia possibilidade de pagar. Nós estávamos em bancarrota, nós não tínhamos dinheiro. Nós, se não tivéssemos sido intervencionados a seguir ao governo de José Sócrates, teríamos de ter ficado sem dinheiro nas nossas caixas de multibanco. Portanto, nós vivemos uma situação... Na Grécia ficaram... A Grécia fez uma coisa diferente. A Grécia não ficou sem dinheiro. A Grécia o que fez foi fazer controle de capitais. Nós estávamos a caminho, estávamos com um déficit orçamental. Não foi na Grécia, foi nos Chipses. Na casa dos 15%, e acabamos o governo... Acabamos o governo com, na casa dos 4%, 3%, o déficit orçamental, quando o governo CDS-PSD recebe o governo. E porquê? Com medidas como estas, com medidas de... Em período de retração económica, era preciso apertar o cinto. Como o Mário Soares uma vez disse-o na RTP, na primeira intervenção do FMI em Portugal, o Mário Soares disse-o em televisão nacional disse-o, meus amigos, está na hora de apertarmos o cinto. E o que se passou aqui foi exatamente isso. Apertamos o cinto. Porque não havia dinheiro. E a culpa não foi nossa. Quer dizer, nós não governávamos há 8 anos quase, 6 anos. A culpa não foi nossa. Nós vimos a evolução da dívida pública portuguesa. E se virmos a evolução do déficit português, conseguimos compreender que o governo do Guterres e o governo de José Sócrates foram dois governos que lesaram gravemente a saúde financeira portuguesa. E, portanto, passaste pelo governo do Drão Barroso, que foi o segundo governo que mais aumentou a dívida pública. Foi um governo de muito menor... Esqueceste o déficit mais baixo da história até ao momento. Muito, muito, muito. Foi um governo de menor duração. Foi um governo que não se compara ao crescimento do déficit. É ver o que foi a evolução da dívida pública é a função do PIB no governo do Drão Barroso. Se a produção tiver curiosidade, era engraçado por aqui um gráfico da dívida pública e do crescimento da mesma, para compreendermos o que foi o crescimento da dívida pública nos últimos 20 anos. E o que foi quando o governo, o CDS e o PSD, entrou no governo em 2011 e vemos o decrescimento desse... Em porcentagem do PIB, é verdade. Como estávamos em período de retração económica, a dívida pública parecia que estava em crescimento. Mas não. Não é verdade. Porque quando a conjuntura nacional... A dívida pública está sempre a crescer. Quando a conjuntura nacional e a internacional muda, que foi o que mudou em 2015, já no final do governo estava a mudar, mas quando ela começa a mudar, vemos que o governo de António Costa, com contração de dívida exorbitante, que é o que se está a passar hoje em dia, são quase... A dívida pública está a descer nominalmente, pela primeira vez na história portuguesa. Isso é mentira. Isso não é verdade. Está a descer percentualmente. Nominalmente não deixe a dívida pública. Aliás, deixem os juros de dívida... Vais ver no fim do ano. Vamos ver. Eu não posso falar no final do ano. Mas em 2018, a dívida pública tinha voltado a crescer. Aliás, atingimos o patamar que nunca tínhamos chegado nos 250 mil milhões de euros. A dívida pública só aumentou... Atenção, é preciso ver aqui uma coisa. Nós podemos fazer, obviamente, o tracking da dívida pública ao longo do ano, mas aquilo que nos interessa são os dados do fim do ano, por uma razão simples. Estive-te a dar os dados de crescer... Em 2018, a determinada altura, que foi mais ou menos há um ano, nós atingimos um pico de dívida por uma razão simples, por boa gestão do governo, que fez o quê? Que antecipou as necessidades de financiamento do país todo até ao fim do ano, porque estava numa altura em que podia financiar-se a custos muito mais baixos, sendo que o custo total no fim do ano foi mais baixo e voltámos a descer a dívida pública. É preciso ter cuidado e não comparar dados que são dados trimestrais com os dados globais da execução financeira do país. Não é a mesma coisa. Mas não é verdade... No fim do ano, a dívida pública não cresce nominalmente. Estou à espera dos dados de 2019. Desde 2017, a dívida pública tem descido em função do PIB e vai descer nominalmente no fim deste ano. Verdade. Esse era o sentido que já levava... Não, não era. A primeira vez que a dívida pública desce em função do PIB. Nós batemos o fundo em 2013 e em 2014 há recuperação económica. em 2015, o sentido da recuperação económica e depois o governo socialista apanhou o sentido de recuperação económica. Nós estamos a falar do déficit. Estamos a falar da dívida pública. Oh Eduardo, e vamos ser honestos, a flutuação do PIB português sofre mais com indicadores como o desemprego alemão do que o indicador do desemprego em Portugal. Portanto, não é fruto da atuação ou da gestão... Parece que está assim, mas pronto. Isto é verdade. Aliás, o estudo da McKinsey diz que afeta mais o desemprego nos Estados Unidos e na Alemanha, que são os benchmarks, do que o desemprego na economia portuguesa, do que o desemprego português. Também não foi da mínima ideia. Descobri isso recentemente nas minhas aulas de moeda e mercados financeiros. Fiquei um bocado estupefacto, mas é verdade. Isso porque indexa as taxas de juros. Depois tem umas complicações que influenciam o preço da economia. Mas, fugindo ao assunto e retomando outra vez a linha da discussão, explicar que a saúde e o desinvestimento da saúde só cedeu a esse acontecimento porque nós vivíamos situações anormais, porque nós governávamos sobre o memorando da Troika assinado pelo Zé Sócrates. Não é possível ter sol na era e chover no naval. Não podemos dizer. Nós não tivemos culpa, mas degradámos o Serviço Nacional de Saúde e agora vocês têm que resolver. Não é possível ao mesmo tempo... Eduardo, nós viemos limpar uma casa que está à Varda... Não é possível ao mesmo tempo vangorear-se da negociação que foi feita na altura da Troika e das sucessivas negociações do memorando da Troika ao longo do tempo, ao longo da execução do mandato e depois dizer que afinal nós não tivemos culpa nenhuma disso. É preciso assumir a responsabilidade política. Quem provocou a queda do governo? Quem provocou? Vocês nunca tiveram a capacidade de assumir a responsabilidade política. Tanto assumimos a responsabilidade política que pagámos por isso nas eleições. Que mais responsabilidade é que queres que se assumir? Pagaram? O Costa fartou-se de distanciar e diaboliza a questão da direção. António Costa foi ministro durante os primeiros dois anos do governo de José Sócrates. José Sócrates foi primeiro-ministro de seis anos. Mas esqueceu-se? Esqueceu-se de quê? É um lapso de memória... No momento em que António Costa... Na altura em que António Costa deixou o governo de José Sócrates nós tínhamos atingido o déficit mais baixo da democracia portuguesa. E depois acabamos com aquilo. É claro que a realidade em 2007 não é a mesma em 2009, porque há uma crise financeira internacional no fim de 2008. Portanto, é normal que as realidades não sejam as mesmas. Portanto, o caminho que nós estávamos a fazer... E é preciso dizer-lhe... E atenção, eu já fiz várias vezes isso neste programa, tenho muitas críticas a fazer ao José Sócrates, mas não são certamente as mesmas críticas que vocês fazem. Tu és um keynesiano. Quando a economia está em recessão... Eu não sou necessariamente um keynesiano. Achas que o Estado deve entrar com medidas contra si? O Keynes era um neoclássico. A questão não é essa. A questão é... É óbvio que os Estados têm que ter essa capacidade. Tanto que os Estados Unidos fizeram e resolveram o problema e o José Sócrates aumentou a dívida pública, é verdade, a pedido do Banco Central Europeu. É preciso recordar qual foi a resposta europeia a isso. E, portanto, o problema de José Sócrates não foi ter aumentado a dívida pública. O problema de José Sócrates foi ter-se deixado capturar pela mudança de discurso. A partir do momento em que se capitalizou a banca e salvou a banca alemã e francesa, a Europa voltou a dizer que agora é para apertar o cinto. Esse é que foi o problema. E o problema é que nós, os Estados Unidos, resolveram a sua crise em três anos e nós estamos há uma década depois de não resolver. Eu tenho verdadeiramente gosto em debater estas questões de fundo contigo e digo que já sou completamente contra as medidas contracíclicas. Completamente contra as que não se cura uma ferida atirando para lá álcool ou vinho ou qualquer coisa do género. A questão é que tens uma retração brutal da economia. Nós vimos isso no início deste governo. E nós não tivemos capacidade. O que é que tem de garantir? O Estado não tem de garantir o funcionamento económico, o acesso às necessidades básicas por parte da população. E o que se passou é que o Estado, como não tinha, como já estava com a sua saúde financeira altamente degradada, fruto também dessas medidas contracíclicas, depois não conseguiu assegurar esses serviços do Estado. Portanto, foi preciso apertar a cinta. E o que deve acontecer... As realidades não são insociáveis porque os nossos titulares de crédito não eram pela dívida pública. Não é investir, não é injetar dinheiro na economia, é compreender que é um período de recessão. Portanto, todas aquelas que são as condições básicas de sobrevivência e de vidas humanas, o Estado deve continuar a assegurar. Não é começar a embarcar em projetos faraónicos. Seca, não há nenhuma empresa que perante uma dificuldade económica a solução para a sua crise seja cortar a sua produção. Não há nenhuma empresa que quer cortar a produção? É cortar na despesa. Cortar na despesa é uma coisa. O que eu estou a dizer é que não há nenhuma empresa... Mas o Estado não produz. O Estado produz serviços. O Estado não produz pontivismo. Não produz aulas faraónicas. Também pode ter essa discussão se não deveria produzir mais. Mas a questão não é essa. A questão é... É importante que nós percebamos uma coisa. A realidade do nosso país foi exemplar desse ponto de vista. Como é que nós conseguimos facilmente perceber que faz sentido haver medidas económicas contracíclicas e faz sentido o Estado alavancar a economia quando o investimento privado cai? No início deste governo, uma das críticas que a oposição fazia durante o primeiro ano e meio foi de que a ideia de animar a economia portuguesa através do estímulo ao consumo interno tinha falhado. E tinha falhado, diziam, porque nós não estávamos a ter os resultados do ponto de vista de produção, quer do ponto de vista de produção do mercado, quer do ponto de vista de diminuição do desemprego, que supostamente se preveria com esse aumento ou com esse estímulo ao consumo interno. E a verdade é que nós rapidamente vimos a partir daí que tivemos uma trajetória ascendente e os resultados económicos do país têm provado isso. E porquê? Porque nós tínhamos um problema, acho que já falei isso neste programa, nós tínhamos um problema que foi a contração na economia portuguesa foi de tal forma que durante o primeiro ano, era em pouco, o país teve um desencontro gigantesco entre a sua capacidade produtiva instalada e o nível de produção que tinha. E portanto, nós em vez de conseguirmos, e essa era a grande crítica, nós não estávamos a conseguir captar investimento, não havia investimento, fundamentalmente, porque nós ainda não tínhamos atingido o nosso máximo de produção. E portanto, aquilo que nós devíamos ter feito era precisamente política contracíclica para impedir a contração de produção no país. E portanto, nós podemos achar que isto é apenas ideologia, mas se analisarmos isto, aliás, isto não é uma questão sequer de direta ou de esquerda, o capitalismo também há muitos e há diferentes pensadores do capitalismo, e portanto, se nós perguntarmos a um economista neoclássico, lá está como o Kines, ele não é menos capitalista por achar que... Ele é bastante socialista. Não é nada, ele nunca foi na vida. Ele é bastante socialista. Pedro, passo-te agora à tua palavra para fecharmos este tema nesta primeira parte. Bem, é preciso lembrar aqui o Eduardo, que na altura do governo do PSD e do CDS, o país estava na bancarrota. É preciso também lembrar que o Sistema Nacional de Saúde estava falido. Todos nós nos lembrámos, não sei se te recordas, mas o Sistema Nacional de Saúde... O Sistema Nacional de Saúde nunca deu superávit. Pronto. Nem tem que dar. Exatamente. Agora não tem que estar num estado em que nós encontramos, que era com milhões em dívida, às farmacêuticas. Havia farmacêuticas, à época, que estavam a pensar cortar medicamentos aos portugueses e aos hospitais portugueses. E nós tivemos que suprimir essa necessidade e essas dívidas todas que nós tínhamos na altura com mais capital e pagar essas dívidas que o Partido Socialista contraiu na altura às farmacêuticas... Não foi o Partido Socialista, foram os doentes portugueses. Foi o Partido Socialista. Quem é que estava a governar antes do PSD? Mas não é o Partido que está no Governo que influencia as necessidades ou não de tratamento dos doentes. Só há uma forma de nós entendermos que não era possível gerar essa dívida, que era não tratando as pessoas. Ó Eduardo, quem é que não pagou essas dívidas então? Foram os portugueses? Pedro, o problema... Estás a deitar a culpa da dívida do Sistema Nacional de Saúde na época é dos portugueses? É de todos os portugueses que consomem esses recursos. Estou espantado. Nós temos um problema, como é óbvio, mas quem é que gasta? São os Governos que gastam em medicamentos? Eu estou a perguntar quem é que tem que pagar. Claro que é os portugueses, mas é o Governo. Mas o problema de pagamento, o problema de dívidas do Sistema Nacional de Saúde aos fornecedores de saúde é um problema que, pelo menos desde que eu me lembro, existe em Portugal. Isso existe desde o início do Sistema Nacional de Saúde. Estamos de acordo. Portanto, o problema... Nós nunca vamos deixar de ter dívida, nem nunca vamos deixar de ter dívidas com fornecedores no setor da saúde, como noutros setores. O Estado não tem que ter dívida zero. O Estado tem que pagar. Isso é verdade. E ter aqui, pelo menos, um compromisso de pagamento que vai cumprindo. Isso é verdade. Agora, não faz sentido nós dizermos que o Sistema Nacional de Saúde estava falido porque tínhamos dívida dos fornecedores do Sistema Nacional de Saúde. Porque isso é normal e vai continuar a acontecer. Aliás, tanto vai continuar a acontecer que só havia uma forma, e eu percebo que essa seja a perspectiva do PSD, que o Rui Rio já veio dizer que a solução é privatizar o Sistema Nacional de Saúde. Mas eu não me parece que os portugueses entendam que passar essa dívida do Estado para o bolso das famílias seja a melhor forma de resolver o problema do setor da saúde. Muito bem. Eduardo, terminamos agora, então, com as tuas palavras relativamente, então, a privatizar ou não o Serviço Nacional de Saúde. Fazemos um breve intervalo e voltamos já de seguida. Estamos, então, de regresso ao desafios políticos. Pedro, começo por ti há pouco. O Eduardo dizia que Rui Rio já disse que privatizar o Sistema Nacional de Saúde seria a melhor opção. Queres responder também para terminarmos este primeiro tema sobre, então, os hospitais e a autonomia para contratar? Eu compreendo as preocupações do Eduardo. O Partido Socialista e, nomeadamente, também aqui a JS têm algum problema com o setor privado. Eu não percebo qual é o problema que eles têm com o setor privado. Agora, a mim tanto me faz se é o serviço público, se é o Estado português ou se é o privado que é o garante aqui do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que eu quero é que o Serviço Nacional de Saúde seja melhor racionalizado, ou seja, pelo privado, ou seja, pelo Estado central. A mim tanto me faz. Se o privado conseguir aqui reduzir as dívidas e racionalizar melhor aqui os meios no Serviço Nacional de Saúde, por mim tudo bem, é ótimo que isso aconteça. Se o Estado também garantir isso, também é ótimo. Portanto, eu não tenho aqui qualquer tipo de problema relativamente ao privado e ao público. Eu quero é que me garantam que o Serviço Nacional de Saúde vai ser melhor racionalizado e melhor gerido no futuro. É isso que me preocupa, não é questão de privado e público. Portanto, isso é um mero fé de IBR. Muito bem. Terminamos então este primeiro tema relativamente à autonomia dos hospitais para contratarem e passamos ao próximo tema. Agora falamos de justiça e falamos das prisões em Portugal. Pedro, começo precisamente por ti também esta questão. Relativamente à justiça, é o parente pobre, infelizmente, nos últimos anos do Estado Democrático Português. Todos nós temos conhecimento daquilo que vem a passar na justiça, nomeadamente nos tribunais, na maneira como os processos são geridos e por aí fora. Agora, o que eu desconhecia, sinceramente, sendo aqui muito humilde nesta questão, era do estado em que estavam as prisões. Já tinha algum conhecimento em que as prisões estavam com algumas dificuldades financeiras e até propriamente de gestão de recursos, nomeadamente de guardas prisionais. Mas nunca pensei que aquilo fosse o regagofo total nas prisões, como assistimos há umas semanas atrás em Passos... Temos assistido a alguns episódios, podemos dizer, preocupantes também daquilo que toca ao cenário atual das prisões em Portugal. Como foi o caso de Passos Ferreira. Portanto, eu acho que isto tudo se deve, lá está, vamos mais uma vez bater, na falta de recursos financeiros que as instituições públicas têm vindo a ter nos últimos anos, nomeadamente com o governo do Partido Socialista. E é preciso aqui dizer claramente que isto assim não pode continuar, claramente. E nós temos que fazer mais contratação pública de guardas prisionais para que episódios como este não voltem a ocorrer, porque isto emborgonha o país, nas instâncias europeias e nas instâncias internacionais. Muito bem. Zeca, oi-se a ti relativamente a este tema, relativamente à justiça e ao estado atual das prisões em Portugal. Relativamente à justiça, é preciso dividi-la quase que entre as remos, que é a justiça administrativa, a justiça penal e a justiça civil. E para cá são interessantes analisar cada um deles e ver as suas próprias insuficiências. A justiça civil, fruto de um grande mérito do trabalho que foi feito pelo governo do CDS-PSD, e isto não é só por ser meu governo, se tivesse sido um governo socialista a fazê-lo, também estaria aqui a tirar o chapéu, apresentaram-nos, em 2013, o novo Código de Processo Civil, que veio agilizar o processo. E hoje em dia vê-se que a agilização do processo faz com que o fluxo de processos que são processados pelo sistema civil são cada vez mais crescentes. E o que eu proponho, se calhar de algum modo, é fazer a mesma coisa tanto no sistema penal como no sistema administrativo. No sistema administrativo já sabemos que são as teias do estado e a própria legislação e burocracia que atrasam, têm prazos mínimos de pronúncia, coisas que estão completamente obsoletas, dignas do século XIX, que, vivendo nós no século XXI, careciam de uma certa modernização. Depois o sistema penal. E o sistema penal é o mais engraçado porque também é o mais mediático. E o sistema penal divide-se nos próprios julgamentos, nos julgamentos em si, e depois na aplicação das penas. E é aí que inserimos as prisões. A justiça nos julgamentos penais tem uma coisa engraçada, que é que ainda não vimos um poderoso, um grande em Portugal, a passar a ser condenado. E, nesse sentido, eu acho que o nosso sistema penal está com alguma vergonha. E está a precisar de mostrar o seu peito e de condenar aqueles que são efetivamente culpados. Por outro lado, eu percebo porque é que não os façam. Porque é assim. O sistema penal, o Ministério Público, está dotado de recursos infimamente inferiores, tanto recursos humanos como técnicos, do que aqueles que estão dotados das grandes sociedades de advogados. E isso é um momento que temos de ter de reflexão, de pensar. Se realmente queremos aplicar a justiça e queremos fazer a justiça, não estará na altura de nós dotarmos o nosso Ministério Público de maiores poderes acusatórios ou de maiores meios para fazer essa acusação? Porque a taxa de arquivamento de processos é absurda para um país no século XXI e que se diz um Estado direito e que se diz um Estado que quer aplicar a justiça. Portanto, eu acho que nós aí temos de ter alguma reflexão e uma reflexão profunda. Depois, porque nós temos de pensar aqui uma coisa. Se nós pensarmos que neste momento temos um juiz, que é o juiz Ivo Rosa, que está a fazer, por exemplo, na Operação Marquês, que está a fazer a instrução toda sozinho com o Ministério Público, que tem para analisar cerca de 9 milhões de ficheiros informáticos, e acho que eram à volta de 100 mil, 150 mil páginas impressas, nós estamos a falar de um trabalho de uma vida e depois os primos se prescrevem. Isto é uma inoperacionalidade gritante. Isto para falar do Estado do sistema de justiça. Eu acho que aqui a grande reflexão que deve ser feita é na dotação de recursos de justiça, porque a justiça é um órgão soberano. É um órgão que não se pode financiar ela própria. É um órgão que está quase que refém dos órgãos... Como devemos olhar para a justiça, Zeca? A justiça deve ser sempre vista como um órgão soberano e com total independência e imparcialidade. Caso contrário à aplicação de justiça, não é feita. E o problema é que eu tenho de confessar que tenho alguma preocupação com a evolução do Estado da Justiça, no sentido em que eu acho que essa imparcialidade e essa imparcialidade que deveriam ter e essa independência que os órgãos de justiça deviam ter, está cada vez mais toldada. Mas não é só na justiça, no setor regulatório também vemos isso. No setor regulatório se sofre exatamente o mesmo problema, de tudo, de recursos humanos e técnicos. E eu acho que essa é uma reflexão que devemos fazer. Depois, e isto é o tema, creio que o principal que vamos tentar abordar é o estado das prisões, ou seja, o sistema de aplicação de penas. O nosso sistema penal e bem, por mais que andem aí agora os André Venturas a pedir prisões perpétuas, o nosso sistema penal é um sistema de integração e integrativo, não é um sistema punitivo. E eu acho que o princípio da reinserção do recluso é um princípio que é bom. É bom porque acredita na redenção. Eu sou uma pessoa que acredita no perdão ainda e acredita que as pessoas têm capacidade de se redimir na sua vida. E com o sistema punitivo está mais preocupado na aplicação da justiça crua do que propriamente na aplicação da justiça social. E a aplicação da justiça social tem um valor muito superior àquilo que é a aplicação da justiça individual. Portanto, eu acho, do ponto de vista abstrato e teórico, como ele está concebido no nosso sistema, está muito bem. E o que é que se passa depois? É a parte prática. São as nossas prisões. E as nossas prisões não estão dotadas de infraestruturas necessárias e corretas para reintegrar novamente esses reclusos, esses indivíduos que foram insurretos e delinquentes num período passado na sociedade. Não estão dotadas para os dar uma nova luz, de os dar novas portas, novas aberturas àquilo que é a sociedade, àquilo que é a vida em sociedade no período pós-pena. Porque a prisão tem de funcionar como isso. A prisão é uma coisa, se nós pensarmos da prisão do ponto de vista abstrato, é uma coisa grave. Retirar a liberdade humana, creio que é a maior pena, é muito mais que tirar a vida. E retirar a liberdade tem de ter algum propósito, algum sentido. E nós já não somos o rei talião que é olho por olho, dente por dente. Nós acreditamos na reinserção. Agora, se há esse sentimento no sistema, que hajam condições necessárias para que isso seja feito. Coisa que não há. Coisa que não há em Portugal. Muito bem. Eduardo, passo-te agora a ti a palavra relativamente a este tema. O sistema prisional português, de facto, resulta do sistema de justiça que temos. Temos prisões sobre-lutadas, Eduardo? Temos e há aqui uma nota muito importante que deixou aqui o Zeca e que eu acho que é importante e que é preciso sublinhar, o que é que tem a ver com aquilo que é o objetivo do nosso sistema judicial. E, de facto, se a justiça tem essa capacidade de aplicação de sanções de alguma forma, seja de que tipologia forem e elas servem para dissuadir da prática do crime, também é verdade que o nosso sistema tem um pendor muito mais integrativo ou reintegrativo do culoso do que, provavelmente, punitivo. O que não significa que nós não tínhamos que ir ainda mais longe nessa tentativa. Aliás, as discussões que nós temos vindo a ter, nomeadamente sobre os casos de violência doméstica, são casos em que nós conseguimos perceber que, muitas vezes, a sociedade tem uma pulsão muito mais punitiva do que propriamente reintegrativa, o que não quer dizer que justifique, como já disse no programa anterior, alguns acordos e algumas observações que temos vindo a assistir da parte da justiça relativamente a esse tipo de casos. E, portanto, eu acho que nós temos que aprofundar esse caminho, em primeiro lugar, e perceber se o Estado tem capacidade, hoje em dia, para responder à reintegração de recursos. E perceber, até se do ponto de vista social, não só para o próprio recurso, como também para o conjunto da sociedade, se nós não temos mais a perder com uma tendência mais punitiva do que propriamente reintegrativa. Essa é a primeira parte. Do ponto de vista das prisões em si e dos recursos das prisões, é preciso alertar aqui para algumas coisas. Nós temos, é verdade, uma dificuldade de recursos humanos no sistema de justiça, que é uma dificuldade de recursos humanos de todo o Estado, no fundo. E isso tem uma razão de ser óbvia. É que, por muito que nós queiramos fugir ao papel do Estado e à necessidade de termos um Estado forte, depois somos confrontados com os problemas do cotidiano e percebemos que, de facto, só um Estado forte pode garantir uma vida normal aos cidadãos. Isso significa que, um, que o Estado tem que ter formas de financiamento que não sejam apenas a coleção de impostos e, portanto, permita, de facto, dar solidez aos serviços públicos que são prestados. E, em segundo lugar, relativamente à questão das prisões em concreto, que nós temos aqui uma necessidade de reforço, nomeadamente, mas não só dos guardas prisioneis. Também é uma requalificação dos próprios estabelecimentos prisioneis. Sim, obviamente, mas a requalificação dos estabelecimentos prisioneis tem vindo a acontecer de alguma forma. Ou o Estado não tenha grandes recursos para fazer isso, dando um exemplo de um caso que é relativamente paradigmático. A prisão de alta segurança, o estabelecimento prisional de Coimbra, por exemplo, está localizado no centro da cidade de Coimbra, num espaço, que é um espaço nobre da cidade, por um lado, e num edifício, que é um edifício também nobre da cidade, mas que não tem, obviamente, condições para ser uma prisão de alta segurança. E, por isso é que nós assistimos, bastas vezes, a notícias de fugas do estabelecimento prisional de Coimbra. E, portanto, nós precisamos de fazer isso, mas também temos um problema, que é o problema do património do Estado, que é como é que faz, em primeiro lugar, a construção do novo património, e depois, por outro lado, como é que pode financiar-se e de que forma é que pode alienar algum património que também tenha a sua posse. Se isso é, do ponto de vista público, deve ser julgado apenas do ponto de vista financeiro ou não, ou também através de outras qualificações do valor daquele espaço, porque estabelecimentos como este, por exemplo, têm em si mesmo, são edifícios históricos e, portanto, não podem necessariamente ser alienados para construir novas prisões. Mas é preciso dizer que há algumas coisas que acho que são relevantes. Se é verdade que os guardas prisioneis se organizaram por diversas vezes e que reivindicaram o reforço do pessoal, também é verdade que, durante o ano passado, e a ministra Francisca Vanduna anunciou isso, tivemos contratação de 129 guardas prisioneis no nosso país, o que, para além de representar um reforço, representou também uma nova fase de crítica dos sindicatos dos guardas prisioneis. E antes de avançares com a tua ideia, Eduardo, deixa-me dizer que em 2018 foi o número de apreensões de telemóveis, drogas e armas brancas, nas 49 prisões portuguesas, caiu. Uma tendência que se vinha desde até 2011, aumentou a partir de 2018, diminuiu. Embora haja, como acabas de dizer também, a necessidade de um reforço de guardas prisioneis. Mas é verdade que há aqui uma tendência que está a diminuir. É preciso perceber uma coisa. Em primeiro lugar, não é possível nós termos um guarda prisional para cada recluso, como é óbvio. E, em segundo lugar, é preciso perceber uma coisa. Eu acho que este tipo de casos, recentemente o caso de Passos de Ferreira, que foi um caso relativamente conhecido, porque é relativamente absurdo para o cidadão comum, que um conjunto de reclusos possa estar a filmar e a transmitir em livestream para a Facebook. Por mais do que uma vez também. A fazer uma festa. Não é questão de haver uma festa porque, obviamente, os reclusos também têm de ter vida social. A questão é as condições em que ela acontece. Exatamente. As condições em que não é a festa em si. E o problema aí é que é preciso percebermos uma coisa que parece relativamente óbvia, mas é preciso, de facto, nós atentarmos esse detalhe. Dificilmente, num local destinado a recolher criminosos, vamos ter menos crime. Portanto, o crime acontece e isso acontece em todas as pessoas, em todo o mundo. O tráfico de droga acontece, outros tipos de crimes, dessas apostas ilegais ao tráfico de bens, etc. Isso acontece dentro das prisões e vai continuar. Bem ilícitos. Exatamente. Vai continuar. Vai continuar. E mesmo os lícitos, não é? Mesmo os lícitos porque... Estão no fim lícitos ali dentro. Exatamente. Ali dentro, exatamente. E, portanto, isso vai acontecer, não é? É relativamente normal. Essa é uma das razões, aliás, pelas quais o sistema tem que ser muito mais pró-reintegração do que punitivo. Porque se nós vamos colocar uma pessoa que, em determinada altura, em determinado momento... É óbvio que o nosso sistema penal, do pouco que eu sei, não sendo jurista, mas do pouco que eu sei, procura, obviamente, a não serem casos excepcionais, não prender, a não ser que haja reincidência ou que haja prática retirada do crime. Mas a verdade é que, isso depende também da tipologia do crime, não faz muito sentido que nós, mesmo atendendo à gravidade do crime, tenhamos essa tendência de encarceramento de um criminoso, exatamente porque isso só reforça a probabilidade de vir a cometer crime e não, propriamente, não resolva a sua reintegração na sociedade. Agora, nós sabemos disso, e essa é uma parte que as pessoas têm que compreender, que é que vai haver crime dentro das prisões pela razão simples de que nós temos ali uma grande coisa de tanto criminosos, obviamente. E não é possível ter um guarda prisional para cada um dos reclusos. Agora, a verdade, e é preciso que isso se diga, é que se nós, até o ano passado, tivemos uma grande pressão dos sindicatos, dos guardas prisionais, no sentido de haver reforço de efetivos nas prisões, porque esse era, de facto, um problema que nós tínhamos, a verdade é que as greves é que nós temos vindo a assistir desde o final do ano passado e ao início deste ano, ou as declarações que nós temos vindo a assistir da parte dos sindicatos de guardas prisionais, prendem-se com razões que são, obviamente, razões respeitáveis, de alteração do seu estatuto profissional, de novo subsídio de turno, de equiparação, até, em alguns casos, à Polícia de Segurança Pública, em algumas matérias que têm a ver com a sua profissão, são tudo matérias respeitáveis, mas deixaram de ter essa razão de queixa relativamente ao número de efetivos de guardas prisionais. Isso significa que são todos os problemas resolvidos? Mais uma vez, não. Os problemas não se resolvem todos. Agora, mitigam-se constantemente e vamos evoluindo. Eu acho que hoje em dia, felizmente, apesar destes casos que possam ser mais excêntricos, a verdade é que as prisões portuguesas, hoje em dia, têm tido uma evolução positiva e não uma evolução negativa, ao contrário do que pode ser a percepção pública. Muito bem. Passamos agora para o próximo tema, depois, então, de termos abordado esta questão da justiça e das prisões em Portugal, aqui alguns aspectos a destacar neste tema. Passamos ao próximo tema. O próximo tema prende-se com a mobilidade. E na mobilidade falamos do passo único que está, então, a chegar a Lisboa e também ao Porto e Zeca. Passo para ti agora a palavra relativamente a este tema. Em relação a este tema, é preciso fazer duas considerações fundamentais. O primeiro é se isto é ou não eleitoralismo. Não discutindo... Achas que é uma medida eleitoralista? Eu acho que é assim. Quatro anos e só lançar agora, quer dizer, pode causar aqui... Eu não estou a discutir a necessidade ou não da medida, mas porquê agora? Eu acho que isto é uma questão que todos os portugueses devem fazer. Se, das duas uma, isto é inoperância do governo, o governo atrasou-se no lançamento desta medida, transou-se no lançamento das negociações, ou então o timing político agora para manter bem fresquinho o quão bom faz um governo socialista... Estou a olhar para o Eduardo para ver a viação do Eduardo. Não, o Eduardo à partida dirá que isto foram todos os efeitos e esforços feitos a tempo e a eficiência na negociação foi... Não te preocupes que ele resolve tudo o que te possa apoquentar. Exatamente. O Eduardo resolve-me estas dúvidas, aliás. Eu deixo-lhe esta dúvida... É bem que sim, porque há muito para explicar. Não, isto há muito para explicar. É fácil de perceber, mas... O Eduardo depois terá a capacidade de me responder em relação a isto, se é eleitoralismo ou não. Eu deixo só na cabeça dos espectadores esta pergunta que está no ar, que é se António Costa é muito espertinho ou não é muito espertinho. Depois, falar da medida em si. A medida em si parece uma medida boa, uma medida certa, correta, numa medida, dentro da medida, passa a redundância, que é que a mobilidade é essencial para a coesão social. E quem descartar a estratégia da mobilidade como aproximamento do mesmo povo está completamente enganado. Nos Estados Unidos, os americanos, quando decidiram criar a federação, a primeira coisa que fizeram foi dotar o país de não sei quantos milhões de quilómetros de linhas férreas. Para quê? Para que fosse possível, de Nova Iorque à Califórnia, ser um tirinho. No caso português, de Bragança a Lisboa, não ser nove horas de distância, como eu já disse aqui, discute-se em Pontapés, mas ser uma ou duas. E isso é essencial. Mas a questão é essa. Porquê que pessoas que não têm de pagar, que não têm necessidade de ter este benefício, porquê que elas vão ter à mesma? E depois, como é que tudo isto é feito? Eu tenho estas questões e espero que o Eduardo me saiba responder. E depois, porquê que só há de ser as áreas metropolitanas Porto e Lisboa? Porquê que o resto do país fica excluído disso? Causa-me alguma impressão daquilo que eu fui recolhendo, de acordo com aquilo que eu fui recolhendo ao longo da semana? Estas são as minhas principais questões, é que eu não sei responder. Há aqui várias coisas que eu acho que são importantes. A primeira é, isto só é possível porque os transportes são públicos. E eu acho que faria muito mais sentido os transportes não serem públicos. E existirem mais de quatro ou cinco transportadoras dentro das áreas metropolitanas, dentro das cidades, que fizessem concorrência de preços. E esse preço levaria a que este passo social não fosse tão necessário e só mesmo para situações em que fosse exclusivamente e imperiosamente urgente que as pessoas o tivessem, ele fosse aplicado. Agora, esta bonificação geral, eu tenho alguma aversão a bonificações gerais. Porquê que te parece uma bonificação geral? Parece uma bonificação geral porque é assim, eu acredito numa desigualdade igual. Este no sentido é que eu acho que uma pessoa que tem rendimentos elevados, porque é que uma pessoa como eu, que tenho rendimentos de classe média, normal, tem de estar a pagar. O meu pai tem dinheiro para me pagar faculado, tem dinheiro para me pagar tudo e mais alguma coisa. Não para fazer grandes loucuras, vou passar férias amuleto, ainda não vou esquiar para os Alpes, espero não futuruir. Mas coisas do dia a dia nunca me faltou nada, graças a Deus. Porquê que oito está a sofrer, no bom sentido, uma bonificação no meu passo social? Eu toda a vida andando de autocarro, porquê que oito está a sofrer essa bonificação? Não se faz sentido, não faz sentido. São trocos, gostar de poupar aqui, mas como eu, estão muitas famílias. E isso é que me leva a pensar uma coisa, isto de facto, isto é uma medida para promover a igualdade. É para promover a igualdade no sentido em que metem todos um bocado mais para cima, mas as desigualdades entre eles estão exatamente igual. Mas isto é para atacar o eleitorado à classe média. E eu acho que é essa a grande conclusão que eu tiro disto. Eles pensam, se nós aplicarmos isto à classe média, classe média pura e dura, nem a baixa nem a alta, que é a grande parte do eleitorado português, vai ficar radiante, poupa ali mais 20 euros, 15 euros. E o que é que acontece? Acontece que se calhar isso pode ser 15 euros, 20 euros, em 6 mesites que faltam para as eleições, se reverter facilmente têm um voto, ou dois votos, ou três votos. E eu acho que é essa grande preocupação que temos de ter o quê? A necessidade da medida. Eu sou a favor da medida na medida em que ela corrija desigualdades, na medida em que ela corrija a descoesão social que existe entre as diferentes áreas de Portugal. Agora, porquê que há de ser uma bonificação geral? E tudo o que eu digo é que seja uma bonificação para quem precisa dela. Agora, geral, não parece que seja a melhor estratégia. Muito bem. Pedro, passo agora a ti a palavra. Há pouco dizias que havia muito a explicar. O que é que há então a explicar relativamente a este passo único que está a chegar então a Lisboa e ao Porto, que chegará então a partir do dia 1 de abrigo? Muito bem. Eu começo por responder aqui a uma questão que o Zeca levantou, que é porque é que surge agora. Surge agora porque já desde 2007 até este ano, até o final deste ano, todos os governos europeus têm que aplicar uma recomendação e uma política da União Europeia em que têm que reduzir o preço do custo dos transportes para a população e têm que também reduzir ao mesmo tempo aqui as emissões de CO2 para a atmosfera. Portanto, isto não surge porque o governo se lembrou, embora tenha feito aqui uma propaganda eleitoralista à volta disto, como se fosse, como se tivesse lembrado isto, ou tivesse já estudado há algum tempo e lembrou-se agora e vamos aplicar esta boa medida, esta medida eleitoralista. Não, tem que aplicá-la até o final deste ano, por recomendação da União Europeia, porque é obrigado pela União Europeia. Agora, como eu já disse, isto aqui é tudo feito de uma forma eleitoralista e é desvenido como tal. Há aqui muitas coisas para explicar sobre este tema, nomeadamente, por exemplo, na área metropolitana, na área metropolitana do Porto, e mais propriamente a Junta Metropolitana do Porto, abriu concurso, porque foi obrigado a isso, ao setor dos transportes na área metropolitana, ou seja, há um novo concurso de concessões de transportes aberto na área metropolitana do Porto. Inclusive, há câmaras municipais que injetaram ainda este ano 400 mil euros nos STCP, quando os STCP podem não operar na área metropolitana do Porto, nomeadamente em Gaia, nomeadamente em Matezinhos, nomeadamente na Maia, e, portanto, há aqui uma confusão generalizada à volta disto. E depois eu pergunto, como é que há dinheiro para pagar às empresas privadas? Como é que há dinheiro? Porque não há estudos, não há nada. Isto é tudo feito de uma forma descabida, atabalhoada, sem qualquer tipo de sentido do ponto de vista de estudo, nesta questão da mobilidade. Eu só preferia pegar neste dinheiro que se vai gastar, que são muitos bilhões de euros, e depois quem é que vai pagar esses muitos bilhões de euros? Será o Estado Central ou será as câmaras municipais das áreas metropolitanas? Eu preferia pagar neste dinheiro, sinceramente, e aplicar este mesmo dinheiro em transformar estruturalmente aqui a questão metropolitana nas áreas metropolitanas, na questão da rede de transportes, digamos assim. Prefiro dessa forma do que dar dinheiro às pessoas para andarem mais de transportes públicos. Eu vou dar o meu caso. Eu de Gaia à Maia demoro em transportes públicos cerca de duas horas a duas horas e meia. Não é pelo passo social estar a 40 euros que eu vou utilizar os transportes públicos. Não é. Eu só não uso os transportes públicos. Mas é preciso melhorar as condições de mobilidade? Sim, principalmente a conexão entre os vários diferentes meios de transporte. É isso que é essencial. E é isso que o Governo não quer fazer porque dá muito trabalho, porque não tem estudos. E, portanto, eu duvido que esta medida vá ter uma grande aceitação da população. Pode ter alguma, mas na generalidade, e aquilo que o Governo vendeu, não a vai ter, basicamente. Pedro, o objetivo também desta medida e também, então, deste passo único que ficará entre os 30 a 40 euros nas respectivas regiões é também, tem por ambição, levar mais 10% de utilizadores aos transportes públicos no próximo ano, ou, aliás, durante este ano de 2019. É uma ambição positiva também? Será conseguida com este passo único de 30 a 40 euros e também para os adolescentes até aos 13 anos será gratuito? É de facto uma ajuda para as famílias e será uma ajuda também para impulsionar a utilização dos transportes públicos? Sem dúvida que é. Não estou a colocar isso em causa. O que coloco em causa é a forma como isto está a ser feito. É a única coisa que eu coloco em causa. Porque, vamos lá ver, isto entra em vigor no dia 1 de Abril. Nós, pessoal, já podemos estar a tirar estes passos sociais? Ou vamos todos tirar no dia 1 de Abril estes passos sociais? Portanto, vai ser a confusão total nas áreas de serviço e destes transportes públicos. As empresas privadas já estão ocorrentes de todo este processo? Já sabem como é que vão receber financiamento e como é que não vão receber? De que forma é que vão receber? Isto parece-me aqui um bocado atabalhoado, simplesmente. É precisamente a resposta a esta procura pelos transportes públicos? Tem-nos essa questão também. Sem dúvida. Sem dúvida que é preciso dar resposta a esse aumento dos transportes públicos. Mas também temos que olhar à questão infraestrutural dos transportes públicos. Que é isso que tem que ser trabalhado. E não está a ser trabalhado. É isso que eu já defendo há algum tempo. E temos que aplicar. Eu, se calhar, é aquilo que eu digo, eu aplicaria esse dinheiro na melhor rentabilização da conexão entre os diferentes meios de transporte para as pessoas chegarem muito mais rapidamente aos seus locais de trabalho, aos seus locais de lazer ou até mesmo às suas casas, digamos assim. Muito bem. Eduardo, passo-te agora até a palavra. Já ouvimos o Zeca, já ouvimos também o Pedro. Há aqui algumas dúvidas. Há aqui também algumas acusações deixadas no ar relativamente a esta medida levada agora a cabo pelo Governo, Eduardo. É verdade, ouvimos aqui algumas acusações e é verdade que isto é como a lei. Não é pelo facto de se desconhecer a lei que ela não exista. E, portanto, foram aqui levantadas algumas questões que são facilmente perceptíveis porque qualquer pessoa tem acompanhado minimamente o processo. E, portanto, vamos por partes que acho que é importante explicar esta questão. É uma medida absolutamente transformadora da vida de milhões de portugueses, porque, de facto, nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa mora o bolo, o grande bolo da população portuguesa, e tem impactos múltiplos. Portanto, é um impacto social, é um impacto ambiental que isto tem e é um impacto de eficácia na vida das pessoas. E eu queria fazer aqui algumas considerações. Primeira, porque é que isto acontece neste momento? Vais responder ao Zeca quando ele diz que é uma medida eleitoralista. Vou responder a ambos e depois explico porque é que não há uma medida eleitoralista, a não ser que eleitoralismo seja tomar boas opções de política pública. Mas, se for, esse é o trabalho do Governo. Portanto, sei que não estão habituados a esse tipo de Governo, mas, felizmente, os filhos já estão. E, portanto, a primeira parte, porque é que isto acontece neste momento e porque é que acontece? É preciso dizê-lo. E porque é que acontece neste momento? Esta medida foi proposta, não pelo Governo, mas proposta pelos Presidentes da área buitana do Porto e de Lisboa, portanto, por Eduardo Vítor Rodrigues e por Fernando Medina. E acontece por dois motivos que são importantes. Em primeiro lugar, há, obviamente, este objetivo, como disse o Pedro e bem, da União Europeia reduzir ou de facilitar a mobilidade urbana em toda a União Europeia. Isto não é nenhuma obrigação. Mas há a segunda parte, que esta é que é a parte importante. Porquê é que isto acontece neste momento? Acontece por dois motivos. Em primeiro lugar, porque esta é uma medida que parte, em primeiro lugar, das autarquias. E, portanto, nós tivemos eleições autárquicas em 2017, começámos um novo mandato autárquico e, se nós repararmos, mal começou o novo mandato autárquico, foi quando as câmaras municipais que constituíam as áreas buitanas de Lisboa e do Porto pediram ao Governo para eventualmente considerar esta possibilidade. E, portanto, isto acontece porque, de facto, o mandato autárquico começou no momento em que começou, portanto, no fim de 2017, e esta medida está a ser estudada e implementada desde 2018. Isto também se insere no processo da descentralização. De alguma forma, embora não esteja diretamente relacionada. O que é importante nós percebermos aqui? O timing é este, não por causa das ações legislativas, mas por causa das eleições autárquicas. E, portanto, as eleições autárquicas, tendo ocorrido no fim de 2017, começou o mandato no fim de 2017 e, em 2018, logo no primeiro trimestre do ano, os municípios das áreas buitanas de Lisboa e do Porto pediram ao Governo para considerar a possibilidade de haver uma medida deste tipo. Ao contrário do que diz o Pedro, não é verdade que não existam estudos, porque foi isso, exatamente, que a área deputada de Lisboa e do Porto pediram no início do ano de 2018 e que serve para consubstanciar estas medidas e implementação destas medidas. Que forma foram feitas estes estudos também? O outro fator, exatamente, o outro fator fundamental para nós percebermos porque é que isto acontece nesta altura tem a ver exatamente com aquilo que referiu o Pedro, que é com o facto de haver necessidade de haver um novo contrato de concessão de serviço público de transportes. E, portanto, isto acontece em 2019 porque nós estávamos obrigados, até ao fim do ano, de lançar um novo concurso, porque o concurso atualmente em vigor terminaria, e há aqui duas implicações. A primeira implicação é esta. O serviço de transportes públicos, ao contrário do que diz o Zeca, não é todo ele público. Ou seja, o serviço de transportes públicos tem uma parte que é coberta pelo privado, que tem que ter uma concessão para o transporte de pessoas dentro daquela zona, para o qual tem que concorrer e que tem que responder a um caderno de encargos, que é o caderno de encargos que agora está em discussão e que vai ser levado a concurso público internacional. E, portanto, para remodelarmos o sistema, a relação dos operadores públicos e privados para responder às necessidades das pessoas na grande malha, na grande malha urbana, ou neste caso, metropolitana, o momento ideal para o fazer é precisamente no momento em que nós vamos lançar o concurso para a concessão, porque é isto que permite que os operadores venham a jogo com as regras claras desde o início. Caso contrário, o que é que nós teríamos? Teríamos uma década, teríamos uma década, só não são claras para ti porque o caderno encargos ainda não está publicado. E eu, se fosse um privado, ainda não entrava no jogo. Mas como é que tu sabes se entras ou não entras se o caderno ainda não é público? Foi na reunião da semana passada que foram aprovados os critérios. O critério ainda não é público. Vais a entrar com uma medida até dia 1 de abril e os privados vão se meter nisto sem saber o que é que lhes vai acontecer? Já despedido. Mas isso são coisas diferentes. Estamos a falar do concurso que vai ser aberto até ao final do ano. É que para entrarem a vigor ainda... Tens noção que há muitos privados que estão a deitar as mãos à cabeça porque podem muitas pessoas virem a ser despedidas. Calma. Já aí vou chegar. A parte relevante aqui é esta. Isto acontece nesta altura por este conjunto de motivos. Porque tivemos um novo mandato autárquico e porque tínhamos que responder a esta necessidade de ter um concurso para o serviço de transportes. E, portanto, o timing não é eleitoralista. É em 2019, como podia ser em 2020, se o mandato tivesse começado em 2018 em vez de em 2017 e se o concurso cessasse em 2020 e não em 2019. Agora, por coincidência, acontece na altura em que há eleições legislativas. Tínhamos duas opções. Ou adiávamos por uma década a resolução do problema nas áreas metropolitanas ou então resolvíamos o problema. E acho que, bem, as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa decidiram avançar para a resolução do problema. Essa é a primeira parte. Em segundo lugar, há uma crítica que tem sido feita e que é absolutamente falsa. Aliás, ainda hoje li um artigo de opinião de um jornalista, de um conceituado jornalista português, que falava sobre isso e que, só mesmo por desconhecimento, é que se pode dizer que esta medida é uma medida que, um, só afeta as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa e, dois, que vai pôr o resto da população a pagar as vontades do Porto e de Lisboa. Em primeiro lugar, a medida inicialmente foi proposta para as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa e, bem por parte do Governo, foi alargada a todas as comunidades intermunicipais e, portanto, daí que se tenha aumentado o bolo dos 85 milhões para 120 e tal milhões de euros, para poder que as comunidades intermunicipais pudessem, elas próprias, beneficiar de uma medida de reajuste dos preços praticados nos seus transportes públicos ou de transportes urbanos, porque não são necessariamente públicos, como eu disse há pouco. E, portanto, não é verdade que esta medida só tem implicações nas áreas do Porto e de Lisboa. É óbvio que o nível de impacto nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, que tem em si mais de metade da população portuguesa, é superior ao Distrito de Bragança, por exemplo, que todo o distrito tem menos de metade da população de Vila Nova de Gaia. É normal que isso aconteça. Agora, não é verdade que o resto do país... E que tem uma oferta muito menor que toca a transportes públicos. É por isso que o alargamento desta medida a todas as comunidades intermunicipais é importante. Mas quando é que será esse alargamento às restantes comunidades intermunicipais? Para percebermos também de que forma será feita essa... Temos que perceber essa medida. Será por fases. Mas a medida atribui um bolo de dinheiro do Orçamento do Estado para ser distribuído pelas comunidades intermunicipais. E as comunidades intermunicipais é que vão decidir como é que esse dinheiro vai ser gerido. Por uma razão simples. Ou por duas razões. Uma, porque isto não é tudo pago com o Orçamento do Estado. E, portanto, há uma parte que é uma compartilhação dos municípios para estas medidas. E depois, porque em realidade é distinta, como é óbvio, nós temos... Não sei quanto é que paga cada um dos municípios. Cerca de 10%. À volta de 10%. É um investimento de cerca de 5 mil euros. Já voltamos a este tema e já vamos perceber como é que vai funcionar também essa medida fora de Lisboa e do Porto. Vamos para um breve intervalo. Voltamos já de seguida para regressar também ao tema da mobilidade. Até já. Estamos então de regresso para a última parte do Desafios Políticos. Regresso à conversa com o Eduardo para voltarmos ao tema da mobilidade. Eduardo, há pouco estavas, precisamente, antes de irmos para intervalo, estavas a explicar como é que se fará este processo, como é que se irá estender também este passo único às restantes regiões do país, que não apenas Lisboa e Porto. O que eu estava a dizer é que isto parte das comunidades intermunicipais decidirem de que forma querem esse dinheiro aplicado, que a realidade não é igual, da mesma maneira que mesmo para Porto e Lisboa têm opções diferentes. Por exemplo, o caso da área em Porto na Lisboa optou por uma medida com o passe-família em que tem um passe-familiar que é mais barato. No caso do Porto, nós optámos por outra opção, que é, em vez de nós termos a distinção, contemplar apenas o passe intramunicipal ou intraconselio a 30€ e 40€ intermunicipal, o passe de 30€ também é válido entre concelhos limítrofos até ao máximo duas zonas. E, portanto, cada área metropolitana fará as suas escolhas com esse dinheiro para perceber de que forma é que vai responder essas necessidades. É óbvio que não é igual para uma comunidade intermunicipal, como por exemplo a de Coimbra, que tem os serviços municipalizados de transportes de Coimbra no Conselho de Coimbra, ou para Guimarães que têm um sistema de transportes municipais que abarca vários concelhos e que estão neste momento até em negociações com a Trofe e com Santo Tirso nessa mesma região, Braga, Trofe, Santo Tirso e Famalicão à procura de desenvolver novos serviços municipais de transporte. E, portanto, cada comunidade intermunicipal é que vai decidir de que forma é que vai ser aplicado este dinheiro. Agora, é óbvio que as coisas estão mais avançadas, no caso do Porto e Lisboa, pela razão simples de que foram estas áreas metropolitárias que pediram estudos sobre isto, que avaliaram esta questão e que já estavam preparadas para dar esta resposta. E, portanto, também têm outras infraestruturas e outras responsabilidades no meio disto. O que é que eu acho que é importante dizer sobre esta medida em si, agora explicando o timing e o porquê de isto acontecer nesta altura e explicando que isto não é eleitoralismo? Isto acontece por causa destes timings e é óbvio que isto vai ter uma fase de adaptação. Há óperodas privadas, neste momento, que estão a atuar no terreno, e falando especialmente no caso da área do Porto, que é o caso que conheço melhor. Nós temos óperodas privadas a operar em todo o território, que têm muitas vezes veículos com idades de utilização de 30 a 40 anos. E isto não é possível acontecer. Aliás, o concurso internacional que é preciso lançar tem que responder àquilo que são as exigências da União Europeia relativamente aos concursos internacionais, não só do ponto de vista da redução de emissões, mas também de uma série de outras buscações de segurança. E, portanto, o que se tem feito, e foi isso que o Conselho Municipal de Porto aprovou na última reunião na semana passada ou nestes últimos dias, o que fizeram foi exatamente terem atenção a esta realidade. Nós tínhamos um problema para o qual dizia ali o Pedro Dantas e com razão, que é uma medida que, felizmente, o presidente do Conselho Municipal do Porto, que não só por acaso é um estante autarca ou não fosse presidente da Câmara de Gaia, que tem tido essa sensibilidade, que é o de percebermos que nós tínhamos, por obrigação europeia, tínhamos que responder às necessidades do concurso internacional. E, se nós atendêssemos a todos os critérios, nós não teríamos players nacionais, tirando os STCP diretamente, mas também não abarcam toda a rede de transportes na área politana do Porto, não teríamos capacidade para ter os operadores privados a continuar a operar. Isso significaria exatamente o risco de despedimento de pessoas, o risco de falência de empresas, etc. Há pouco também o Pedro falava. Exatamente. E é por isso que aquilo que se está a fazer, e por isso é que saiu dessa reunião, aquilo que já se sabe dos critérios do concurso público internacional, é que vai ser mais flexível, no caso do material operante, portanto, dos autocarros e de outros tipos de serviços de transporte, exigindo o cumprimento e, portanto, aqui uma tendência de cumprimento de metas, nomeadamente, quer do ponto de vista do tempo médio de circulação de cada um dos veículos, quer do ponto de vista de emissões, etc. Tendo essas exigências, não são exigências tão grandes quanto as que seriam previstas à partida e, portanto, vão permitir que os operadores privados que estejam no terreno neste momento possam vir a jogo e possam participar neste concurso internacional. O que é que é preciso dizer também? Esta questão, a necessidade de haver este concurso e a necessidade de fazer isto nesta altura antes de irmos ao concurso, permite, não só aquilo que estava a dizer há bocado o Pedro, achava que era importante que nós melhorarmos os acessos. É verdade, mas melhorar os acessos não responde a uma necessidade que é de nós aumentarmos as pessoas a participar nos transportes públicos. Porquê é que esta medida faz sentido? Faz sentido por vários motivos, não só do ponto de vista ambiental, não só do ponto de vista da mobilidade, mas também porque é investido nos transportes públicos que nós podemos, tendo utilizadores, reforçar o próprio transporte público para responder a esta necessidade. É óbvio que se eu tiver mais utilizadores a querer andar entre Maia e Gaia, é mais fácil eu fazer investimentos, como o que se prevê, quer do alargamento da linha do metro por todo o sítio do Porto, quer a construção de novas linhas de metro, e portanto nós precisamos de utilizar os serviços de transporte público. Mas há também uma razão económica para isto, que é que os serviços de transporte públicos usualmente dão prejuízo, a operação do metro do Porto dá prejuízo, mas se nós aumentarmos o número de utilizadores, mesmo baixando o preço, e aliás eu acho que a tendência será a termos transportes públicos gratuitos, mas mesmo aumentando, mesmo diminuindo o preço, nós com o aumento de utilizadores vamos compensar as perdas e vamos permitir que os produtos sejam mais atrativos e a operação também seja positiva e mais deficitária. Muito bem. Fechamos então este tema relativo à mobilidade. Relembro então que o passo único que está a chegar a Lisboa e Porto vai entrar em vigor a partir de 1 de abril. Passamos agora ao próximo tema. Temos ainda mais dois temas a abordar nesta última parte do Desafios Políticos. Para já falamos do Alentejo, que representa Portugal num programa europeu. Eduardo, eu começo por ti precisamente para te ouvir muito rapidamente relativamente a este tema. É importante também olharmos para o interior? É importante e acima de tudo isto depende, tanto quanto percebo, esta é uma iniciativa que depende diretamente do Comitê das Regiões e a verdade é que a Constituição Europeia tem-se focado exatamente numa visão de políticas públicas que seja da Europa de regiões e não necessariamente da Europa dos Estados-nação, atendendo de facto a essas especificidades. Nós podemos perceber isso pela realidade que nos é mais próxima aqui do sítio do Porto. Independentemente daquilo que são os dados nacionais, se nós continuarmos a ter, como temos na região do Val de Sousa, a zona mais pobre do país e como nós indícios médios de qualificação, nós precisamos ter políticas públicas que ataquem esses problemas. A União Europeia, felizmente, tem vindo através deste tipo de iniciativas, nomeadamente através do Comitê das Regiões, mais uma vez, em que tem participação essencialmente autarca de vários pontos da Europa, tem procurado desenvolver estratégias de coesão territorial que possam sobrepor-se ou reforçar as estratégias de coesão territorial que possam existir em cada um dos países. Portanto, o Alentejo tem de facto problemas estruturais, como todas as regiões têm os seus, como é óbvio, o Alentejo tem os seus. Fico contente de que Portugal possa entrar neste primeiro programa de desenvolvimento de desenho de políticas públicas. Uma das 20 regiões piloto. Exatamente. Que possa participar neste projeto de desenho de políticas públicas específicos para regiões e espero que isso seja um sinal também importante. Um sinal de que, passado esta década que nós tivemos, que foi uma década relativamente negra do ponto de vista da União Europeia com a crise financeira internacional, que nós possamos passar para uma década de prosperidade que seja alavancada também no desenvolvimento regional e não apenas naquela velha política de atirar fundos comunitários para os países e depois eles resolvam os seus problemas. Muito bem. Pedro, passo-te agora a ti a palavra relativamente a esta iniciativa que envolve então o Alentejo, um programa de implementação de políticas públicas europeias. Sobre esta questão, importa aqui dizer que o Alentejo é das regiões portuguesas mais despovoadas e eu espero muito bem que o Alentejo, e aqui com também uma grande ajuda do Governo Central, que é para isso que lá está, que ajude o Alentejo a conseguir os objetivos e as metas que traçou com a União Europeia relativamente a este programa. Portanto, não há muito mais a dizer e dar os parabéns ao Alentejo porque foi a região portuguesa selecionada dentro de outras 20 regiões europeias, nomeadamente Madrid, Valência e outras cidades importantes na esfera política e de dimensão territorial e populacional da União Europeia. Muito bem. Zeca, passo-te a ti a palavra relativamente a este tema. Bem, eu acho que relativamente a esta questão, a Europa tem feito um bom trabalho, e é um dos poucos bons trabalhos que a Europa tem feito realmente, naquilo que é dirimir quase as desigualdades regionais que existem e naturais. E eu acho que esse é um foco político que é muito bom termos em mente, porque, e mesmo a nível português, e mesmo a nível de Portugal, porque se havia a discussão de Europa a duas velocidades, também há a discussão de Portugal a duas velocidades. E nós temos de ter a capacidade de linear politicamente as estratégias melhores para conseguir combater essa desertificação crescente, não só de pessoas, mas também de oportunidades que o interior do nosso país tem sofrido nesse sentido. Os fundos europeus têm sido um grande desenvolvimento. Vejamos, por exemplo, a barragem do Alqueva, no Alentejo, que foi construída com grande apoio europeu e que revitalizou toda aquela região do Alto Alentejo. E é importantíssimo, mais a nível infraestrutural, que se faça essa reforma. E a União Europeia tem tido esse papel. E eu acho que relativamente a este assunto não há grande coisa que nós vamos discordar, não é? Estamos a falar todos nós aqui gostamos de Portugal. Portanto, à partida queremos que Portugal cresça e se desenvolva à mesma medida e à mesma maneira. E nesse sentido, é isso que tenho a dizer sobre o Alentejo e sobre os fundos europeus e o programa europeu. Muito bem. Passamos ao último tema deste programa hoje. Zeca, começo precisamente por ti. Falamos do terrorismo e falamos-se… Se de facto o terrorismo, Zeca, começo por te perguntar, é o grande desafio da Europa? Não, eu acho que de maneira alguma o terrorismo é o desafio da Europa. Eu acho que o terrorismo é o tema quente e vai ser a coisa bonita de se olhar durante as eleições europeias, discurso mais ou menos securitário, mas não é de todo o grande desafio da Europa. Eu consigo pensar em cinco setores onde a Europa vai ter maiores desafios. por exemplo, na automatização da economia, no avanço legislativo que a União tem tido em relação aos Estados-membros. Eu acho que há desafios estruturais da própria União Europeia, mesmo até o próprio exercito europeu, ou a questão das listas transnacionais, são desafios muito mais importantes daqueles que representam o terrorismo. Porque o terrorismo é o aperfeiçoamento de uma política europeia que já existe… A Europa tem mecanismos para combater o terrorismo. A Europa tem uma grande cooperação, e isso é uma das grandes vantagens europeias, sim, é a cooperação entre polícias, entre a partilha de informação que existe entre as polícias dos diferentes Estados-membros. E isso está em acordo, e foi ratificado no último tratado de Roma, um maior envolvimento. Temos polícias de investigação de quase pendor europeu, como é o caso da Europol, que são importantes no combate ao terrorismo. Porque, das duas uma, ou queremos combater o terrorismo, na lógica do George W. Bush, na intervenção de outros países, e aí pensamos no exercito europeu, ou queremos combater o terrorismo prevenindo e combatendo dentro do nosso próprio solo. Me parece, à partida, na lógica europeia, a mais importante a ser tratada. Nesse sentido, acho que a política europeia tem bons mecanismos para o fazer, no caso da cooperação entre polícias, no caso também de ter uma polícia quase que de investigação própria para esses assuntos. Depois há a questão dos refugiados e se isso pode ou não trazer mais terrorismo. E eu acho que esse vai ser o tema quente. Terrorismo interligado com os refugiados e com as vagas migratórias que nós… E a posição também de alguns países europeus relativamente aos refugiados. Sim, sabe que para Portugal é muito fácil… Nomeadamente a Itália. Nomeadamente a Itália, mas sabe que para Portugal é muito fácil ter a portura que nós temos. Ah, Itália, venham… Eles venham e vão-se embora. Nós não somos os países de primeira… Nós não sofremos com o problema dos refugiados. A Itália sofre, a Grécia sofre. Nós não temos esse problema particular. E os refugiados, digo-lhe já que é o cartão de salva-vidas que a Europa no futuro terá. Porque os refugiados vão permitir que se renove de algum modo as pirâmides etárias. E todos os sistemas de segurança sociais europeus só poderão subsistir com base nessa entrada de novas pessoas, na entrada de nova força de trabalho, força de trabalho essa que vai financiar os países cada vez mais envelhecidos. Portanto, o discurso contra os refugiados é um discurso do ponto de vista político em alguns setores muito apetecível. Assim como em Portugal é apetecível o discurso político virado à esquerda, de mais e mais concessões, porque somos um país que tem historicamente dificuldades, do ponto de vista dos italianos, por exemplo, é um bom discurso, porque é um discurso que cola, é uma nação que foi sempre muito, a portuguesa também é, mas os italianos também, sempre foi uma nação muito multicultural e sempre houve diferenças entre culturas e muitas tensões devido a isso. Por exemplo, o caso italiano. Nós só compreendemos Itália se percebermos que Itália só é um país unificado há cem anos. As tensões culturais dentro do próprio país existem, não só com os que vêm de fora. Portanto, adicionando mais este ingrediente de fora, que são os refugiados, a um país que por si sofre de alguma instabilidade, podemos perceber que é uma mina de ouro para um certo tipo de discurso político que eu e o CDS é contra, mas que também têm a sua razão de ser. E nós, aos olhos dos portugueses, talvez seja difícil. Agora, se o terrorismo, e respondendo e finalizando a sua questão, se é um tema, o grande desafio da Europa, de maneira alguma, o terrorismo não afeta as regiões europeias por igual, enquanto há temas que afetam todas as regiões europeias por igual, o terrorismo é altamente difícil de resolver. Portanto, do ponto de vista político, não há grandes coisas que possa fazer e o terrorismo não é de todo. A grande preocupação, é a preocupação expressa de muitos europeus, mas não é a grande preocupação das dificuldades que os europeus sentem. É uma preocupação mundial do terrorismo. Exatamente, é mundial. Muito também provocada por aquilo que foram as intervenções em regiões do globo altamente instáveis. Aliás, o terrorismo é o grande vestígio que temos entre dois blocos, o bloco ocidental contra o bloco soviético. E esse é o vestígio que vivemos hoje em dia. Muito bem. Pedro, passo a ti a palavra relativamente ao tema do terrorismo e também da Europa. Sobre esta questão, eu concordo em parte com aquilo que o Zeca disse há bocado, que não é um dos grandes desafios da Europa, mas também é um dos desafios da Europa. Não é só, mas também é um dos. Eu acho que este tipo de terrorismo que temos assistido nos últimos tempos não é o mesmo tipo de terrorismo do passado, em que havia grandes ataques suicidas, bombas e até aviões. Este tipo de terrorismo é um terrorismo que é mais disfarçado, é mais difícil de descobrir, digamos assim. Porque eu posso ir na rua, não é, livremente, uma pessoa perfeitamente normal, mas que tem os seus pensamentos, e levar uma faca no bolso e esfaquear uma data de pessoas. Isto, isto, não, não sou eu. Estou só a dar um exemplo. E, por isso, isto é muito difícil detectar para a polícia. Portanto, esta troca de informação que o Zeca falava há bocado... Temos o problema da radicalização dos jovens, que é um dos grandes problemas. Certo. E que eu vou tocar nesse ponto a seguir, que é também na radicalização do discurso político. Eu nunca vi tamanha irresponsabilidade dos políticos europeus, de muitos políticos europeus, no tipo de discurso que o têm e que fazem, que é discursos extremistas, que levam depois este tipo de pensamentos às pessoas. Há pessoas normais, há outras pessoas que não são normais, e que depois levam a peito este tipo de discurso de radicalização, por exemplo, contra os imigrantes e por aí fora, e depois levam aos atentados que nós temos assistido na Europa. Acho que o problema está aí. Nas palavras que os políticos têm tido, na maneira como o dizem, e acho que devem ter uma postura mais moderada, mais tolerante, porque a União Europeia faz-se de tolerância, de coesão, de união, e aquilo que tem-se vindo a assistir não é nada uma União Europeia unida, tolerante e coesa. Muito bem. Eduardo, posso até ter a palavra relativamente a este tema. Já questionei o Zeca relativamente aos desafios da Europa se o terrorismo fazia parte destes desafios. Também questionei o Pedro relativamente à radicalização de muitos jovens a que tínhamos assistido. De facto, o terrorismo é uma preocupação, para além de ser uma preocupação na Europa, é uma preocupação mundial. Sim, o terrorismo é uma preocupação mundial, mas eu acho que nós também precisamos de ser relativamente comedidos quando falamos sobre o terrorismo na Europa. Porque há uma realidade nova, que é uma realidade de tipologia do terrorismo, de facto, mas a verdade é que a Europa nunca sofreu tão pouco com atentados terroristas como nos últimos anos. Se nós não precisamos de recuar muito tempo para nos lembrarmos do que acontecia em Espanha com a ETA, do que acontecia com o IRA na Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte e não só, não precisamos de ir muito longe na história da Europa para assistirmos a diversos grupos. Os grupos, o Carlos do Chacal, com o seu grupo de... As lutas comunistas alemães, por exemplo. Exatamente, com os atentados em Munique. Quer dizer, nós temos uma história longa, o mundo, mas a Europa em particular, uma história longa de confrontação com episódios de terrorismo. E, portanto, nós não podemos fazer daquilo que temos vindo a assistir recentemente como se esta fosse uma realidade nova. Essa não é uma realidade nova. A realidade nova aqui no meio é não só a tipologia, mas também a tentativa de associar estes fenómenos de terrorismo a um problema de desenvolvimento socioeconómico de países do Médio Oriente e de África que têm provocado grandes fluxos de migração para a Europa. E, portanto, a tentativa de juntar estas duas coisas é que se torna perigosa do ponto de vista do discurso político. Eu, sobre isso, queria dizer algumas coisas que eu acho que são absolutamente fundamentais. Nós assistimos, nos últimos dias, a dois atentados de naturezas diferentes e em zonas diferentes. Um na Nova Zelândia, outro na Holanda, em Utrecht. E a verdade é que o que é inovador, não visto com todo o detalhe do mundo, portanto posso estar a dizer algo mais nele, mas acho que não. Creio que o atentado em Utrecht também foi perpetrado por uma pessoa que não era natural da Holanda. E isso é que marca a diferença em relação aos outros tipos de atentados. Todas as tentativas de atentados que nós temos vindo a assistir em solo europeu não têm sido protagonizadas por pessoas que vêm de fora da Europa, mas sim por pessoas, por europeus que foram radicalizados. E essa é a primeira parte. É preciso percebermos o que é que está a falhar na Europa. O que é que se radicalizam estes jogos? Exatamente. E fundamentalmente isso acontece por razões socioeconómicas, mais do que qualquer outra. A grande vantagem, do ponto de vista de apelo, da radicalização islâmica é de facto dar um sentido de vida a estas pessoas que não têm, de um modo geral, nem condições de vida que sejam suficientes para se sentirem realizadas, nem conseguem encontrar um propósito na sua vida. Isso aconteceu também quando nós, e aliás, recentemente, está até nos cinemas e recomendo, verem o filme biográfico sobre o Dick Cheney, o antigo vice-presidente do George W. Bush, que é um bom filme para nós percebermos o que foi acontecendo no Médio Oriente e porquê que as pessoas se radicalizaram. É óbvio que se nós tornarmos a vida das pessoas miserável, as pessoas não vão responder. É essa a nossa intolerância para com elas. E a verdade é que nós temos um problema, um problema de radicalização, que hoje em dia é mais concentrado do que antigamente, porque enquanto antigamente nós tínhamos terrorismos de diversos tipos com fundamentações muito diferentes, desde os fundamentos de organização política aos independentismos a outros tipos de radicalismos, hoje em dia nós temos essencialmente terrorismo devido ao radicalismo islâmico, mas a verdade é que também temos vindo a assistir a outros fenómenos, que são os fenómenos de resposta a este tipo de radicalismo com ascensão da extrema-direita numa série de países europeus. Queres-me fazer alguma pergunta? Quero. Quero-te fazer uma pergunta. Há pouco falavas precisamente de algumas inovações a que tínhamos assistido nestes últimos ataques terroristas. Uma delas foi, na Nova Zelândia, o atirador ter utilizado em tempo real a internet para transmitir aquilo que se estava a passar. De facto, a internet funciona cada vez mais como um método, como uma forma de radicalização. É uma plataforma cada vez mais utilizada neste aspecto. O objetivo do terrorismo não é, em si mesmo, matar pessoas ou causar dano. O objetivo do terrorismo é causar medo, que não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, pode ter muito impacto. Nós assistimos, como assistimos, por exemplo, aos atentados no metro de Madrid, há uma dezena de anos atrás, em que, para nós, aqui no Porto ou noutra zona da Europa, sentimos isso e temos essa compaixão e, portanto, sentimos, de alguma forma, essa perda de forma solidária. Mas não sei se isso tem mais impacto do que uma pessoa fazer o que fez, a pessoa que atacou, o australiano que atacou pessoas, a Nova Zelândia, transmitindo isso em direto. Ou seja, do ponto de vista do objetivo do terrorismo, que é suscitar esse medo, eu não sei qual das duas medidas é mais eficaz, das duas estratégias é mais eficaz. E parece-me que a segunda será mais eficaz do que a primeira. Há aqui problemas. Há uma coisa que nós não conseguimos fazer, que é controlar a informação hoje em dia. E nós, das duas, uma, ou decidimos que queremos ser uma sociedade aberta e ser um mundo aberto, ou decidimos que queremos ser um mundo obscurantista. Eu acho que isto tem dores e, portanto, vai ter sempre dificuldades. Nós estamos sujeitos a isto, quer seja isto, quer seja a existência da Deep Web e de todo tipo de crimes que se praticam. Quer dizer, nós teremos sempre dificuldades, mas eu acho que, apesar de tudo, eu prefiro viver em 2019 do que em 1989. E, portanto, eu acho que nós teremos alguma dificuldade em travar que este tipo de coisas aconteça. E certamente que isto servirá de inspiração. Eu não tenho dúvidas que vamos assistir a mais atentados deste género. Por muito que isto me custe dizê-lo, mas acho que isso vai acontecer, essa tendência vai aumentar. Da mesma maneira que os primeiros atentados feitos com atropelo de pessoas com um carro normal ou com os faqueamentos na rua não aconteciam até o primeiro começar a acontecer e perceber que isso era eficaz. E, portanto, isso vai acontecer, temos de estar preparados para lidar com isso. Eu acho que nós temos de ter aqui uma perspectiva... Acho que, apesar de tudo, a perspectiva da primeira missão neozelandesa, da líder do Partido Trabalhista neozelandês, foi uma perspectiva muito positiva na reação a isto tudo. O facto de não identificar o assassino pelo nome. O facto de ter um discurso de... Como é que eu ia dizer? De alguma forma de união do povo neozelandês. Ou seja, não partir para um discurso que era o discurso de reação. Nós podemos comparar isso àquilo que foi a resposta, por exemplo, do Jorge da Babuço, quando foi o atentado das suas gêmeas. Obviamente, coisas com impactos totalmente diferentes. Mas a verdade é que a resposta do governo americano, naquele momento, foi uma resposta de força e de contra-ataque. Enquanto que a resposta do governo neozelandês... Muito diferente a circunstância, quer dizer... Como é óbvio. Um ataque perpetuado por uma organização que pertencia, que não era de outro Estado, mas havia contornos diferentes. Não era o nacional do país que se radicalizou ele próprio. Ele também não era, porque ele era australiano, não era neozelandês. Mas sim. Mas a questão não é essa, porque a questão não é... Podíamos discutir se, de facto, devia ter havido uma limitação militar, se havia, de facto, algum tipo de confluência com os regimes políticos e o terrorismo. E essa era uma discussão que nos levava horas. E, mais uma vez, recomendo o filme do Dick Cheney. Mas a verdade é que o tipo de resposta que nós demos a este tipo de problemas é importante também para ajudar a conformar a sociedade. Exatamente. Eu acho que esta resposta é uma resposta inspiradora e que nos deve servir de guião também para nós europeus lidarmos com isto. Embora nós tenhamos de ter essa clara noção de que a violência ou o crime no mundo não desaparecerão por nossa vontade, por muito que nós possamos fazer muito para o combater. Felizmente, hoje em dia, apesar de todo o alarmismo, nós temos menos impactos do terrorismo do que tivemos no passado. Aliás, há mais vítimas nas manifestações dos coletes amarelos do que os últimos dez atentados terroristas na Europa. Portanto, não é por aí. Vítimas, do ponto de vista de danos, não é só vítimas mortais. E, portanto, nós precisamos muito de uma Europa de compaixão e precisamos muito, acima de tudo, de uma humanidade de compaixão. Acredito que nós estaremos capazes de fazer isso. Acredito que o nosso futuro não será um futuro dominado pelo fenómeno do terrorismo. Aliás, é muito interessante nós percebermos como uma revolta de inspiração até para lá de todo o meu escredismo, mas uma inspiração de uma revolta feminina e comunista, como na região de Rojave, ajudou a estancar o ISIS, mas, acima de tudo, isso dá-nos esperança de que, de facto, é possível travar este tipo de fenómenos. Temos de saber responder a eles também do ponto de vista social, ou seja, não só do ponto de vista do combate securitário. Eu acho que nós só conseguimos estancar estes problemas no mundo resolvendo os problemas das dificuldades materiais das pessoas, porque essa é a única forma de nós termos as pessoas tranquilas na sua vida e não a procurar encontrar significados de forma absolutamente artificial. Muito bem. Zeca, passo agora à tua palavra relativamente à questão da utilização das redes sociais como forma também de radicalizar outros jovens e também de propagar, então, aquilo que são os ideais destas pessoas, que de facto têm estes atos terroristas. Eu sei que a pergunta é feita de modo a que eu tenha uma resposta negativa, mas eu vejo isso como uma coisa positiva. Agora, o facto de haver terrorismo em virtude dessa propagação ter contaminado alguns jovens, aquilo que eu chamo de externalidade negativa. Porquê? Porque esta era da informação permitiu que cada um de nós, que cada um dos nossos jovens tenha acesso a toda a informação, a todas as visões, a todas as maneiras de ver e compreender a sociedade, que de antes estavam cativas a só uns académicos nas faculdades. A revolução da internet muda completamente o paradigma geral. Nós não podemos fazer e ver a política e os fenómenos sociais à luz dos padrões e dos moldes do meio do século passado. Isto é um novo século. Isto é o século da informação. Isto é o século em que, se houver um atentado terrorista aqui e hoje, daqui a três minutos se sabe em todo Portugal e daqui a 10 minutos se sabe em todo mundo. Se nós pensarmos que os efeitos, por exemplo, da grande depressão de 1929 demoraram 5 ou 6 meses a chegar à Europa, hoje em dia, nos mercados financeiros, a queda do Down Jones afeta instantaneamente a queda do Psi 20. Portanto, isto é a era da informação. Isto é a era da informação e temos de saber lidar. E o Eduardo fez uma questão muito pertinente que é, preferimos viver em 1989 ou em 2019? Claramente preferimos viver em 2019. Nunca estivemos tão bem, tão cómodos, tão desenvolvidos como estamos hoje em dia. Agora, e se me permite, Helena, eu gostaria só de responder aqui a uma coisa que convido o Pedro, que é o discurso. Eu acho que é muito mais perigoso que o discurso que é dado pela extrema-direita, é muito mais perigoso o discurso que é dado por grandes políticos europeus. Na medida em que o discurso europeu... Quem são esses políticos europeus? Eu meto sempre à cabeça o Macron. É o meu preferido porque é a pessoa mais desligada da população que a Europa já viu passar. Não será mais perigoso o discurso do Salvini? São os dois perigosíssimos, mas eu acho muito mais perigoso do Macron, na medida em que o Macron tem muito mais responsabilidades do que o Salvini. E isto porquê? Porque o Macron diz que eu sou o arauto do europeísmo. E o arauto do europeísmo não tem a preocupação de ouvir a sua população. Eu não tenho preocupação de ouvir os anseios e as preocupações daqueles que são os seus eleitores. Portanto, é muito mais perigoso um Macron que representa uma ideia do que o Salvini, que representa uma circunstância. O que representa Macron neste momento para a Europa, Zeca? Macron representa como o grande reformista, o grande último europeista, o cavaleiro branco, no meio destes cavaleiros pretos que querem destruir o projeto europeu. E pergunto isto também porque a França é um dos países que já foi, digamos assim, alvo de vários ataques terroristas. Sim, mas a resposta do Macron foi rapidamente também colocar o exército todo na rua que ainda está. E não houve uma retirada do exército. Portanto, esse grande homem, esse grande não populista, a coisa que fez foi pôr 100 mil militares nas ruas de França para impedir que acontecesse algo mais. Portanto, ele é assim, o discurso securitário, ele tem. Receber refugiados, zero. Portanto, não há grande diferença, na verdade, em termos práticos, entre o Salvini e o Macron. Não há grande diferença em termos práticos. O grande problema é por não haver diferença em termos práticos, e um representar uma coisa e outro representar outra coisa, é que a ideia tem muito mais peso para o futuro do que a circunstância. Quais são os perigos desses discursos para o projeto europeu? De quais? Dos do Salvini e do Macron. Os do Salvini para o projeto europeu, a grande coisa que o Salvini traz é que o Salvini foi pegar nas circunstâncias, nas preocupações que as pessoas tinham, e está a capitalizá-los de modo a atacar o projeto europeu. Porque algumas das preocupações e dos anseios que as pessoas têm hoje em dia na Europa não são conciliáveis com esta maneira de ver o projeto europeu e as instituições europeias. E das duas uma, ou se faz uma reforma verdadeiramente profunda naquilo que é a maneira de ver a Europa, a maneira de ver as instituições europeias, ou caso contrário, discursos como o Salvini, anti, 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 anti tudo, são discursos apetecíveis. Porque, do outro lado, temos o Macron que continua a bater na mesma tecla de somos europeistas porque sim. Porque o argumento do Macron se resume a isto, somos europeistas porque sim, porque a França sempre foi europeísta. Não é por cima o país que mais fez, que contribuiu para destabilizar a Europa e o europeísmo historicamente. Mas esse heralto de europeísmo nada faz para atualizar esse europeísmo às pessoas em concreto. Porque a política e as ideias, se não forem aplicadas à situação comum da Helena, do Zeca, do Pedro e do Eduardo, não serve para nada o projeto europeu. Se o projeto europeu não nos trouxer nada, não serve para nada. Portanto, o Salvini diz, como isto não serve para nada, mais vale acabar. Mais vale nós definirmos as nossas regras dentro da nossa própria casa. Aquele discurso que é apelativo, claro que é apelativo. E depois, por outro lado, é assim, ah, o projeto europeu fica assim, os termos latos citam o François Mitterrand, ou Jacques Maritens e os grandes fundadores, e aquilo não diz nada a ninguém. Não toca na vida das pessoas. E esse é o tema que devia ser, de reflexão em 2019 nas europeias, é como é que a Europa toca na vida das pessoas. Porque é assim, 66% de abstenção, incapacidade de resolver os problemas das pessoas, desconhecimento sobre até as próprias instituições. A Europa está desfasada dos povos europeus. Muito bem. Zeca, posso agora a ti a palavra, Pedro, relativamente à questão da internet e da sua utilização no conceito do terrorismo. Relativamente à internet não há muito mais a comentar. Concordo com aquilo que o Eduardo disse e que o Zeca disse, que são mais as coisas boas. Hoje eu não quero viver em 1980, quero viver em 2019. É uma das consequências. Exatamente. A internet sempre teve estas questões, não é? Há uns tempos atrás, nós hoje estamos a discutir terrorismo e aquilo que a internet faz pelo terrorismo e pela propagação do terrorismo. Há uns anos até estarmos a discutir a questão dos menores, darem-se como pessoas mais velhas, se eram violadores, se eram violadores ou não. Portanto, a internet vai ter sempre consequências, é natural, mas são mais os benefícios que as consequências. Portanto, eu aqui, eu ia pegar ali naquilo que há bocado estava a dizer o Eduardo relativamente aos países árabes. Atenção, aquilo que eu vou dizer agora pode ser, se calhar, tão populista ou demagógico, não é nada disso. Mas, isto é importante também dizer, não existe só terrorismo na Europa, também existe terrorismo nos países islâmicos, provocados esses sim pela Europa e pelos Estados Unidos, em que nós europeus, nós cidadãos europeus e a Europa em si, nós causámos aquilo que causámos aos países árabes, que foi desmembrar aqueles países todos e formar novos países. Porquê? Por interesses petrolíferos, há uns anos valentes atrás, em que foi o principal, o país que teve o principal papel foi os Estados Unidos. Mas a Europa foi conivente com isso. A Europa também foi conivente com isso, ou países ocidentais ou países ocidentais europeus, que também foram conivente entre o fim do século XIX e o século XX e os anos 70 para a frente. Repares que é regra o esquadro, que são as fronteiras tanto em África como no Médio Oriente. Sim, mas a Europa também é responsável, ainda hoje é responsável. Há atentados no Iêmen, provocados pelos Estados Unidos, em que a Europa é conivente. Há atentados provocados pela Arábia Saudita e outros países, em que também a Europa é conivente, está ali como os Estados Unidos da América. Portanto, aquilo que nós hoje estamos a passar é um pouco aquilo que nós também fazemos passar aos outros, infelizmente. Portanto, eu acho que aqui deve haver, lá está, a tal moderação do discurso político e a moderação de políticas neste sentido. e tentamos aqui apaziguar as coisas, nós não vamos responder da mesma forma que os outros respondem. Isso só traz ainda mais, é mais tragédia. Portanto, não há que encontrar aquilo soluções de forma a acabar, acabar, nunca vamos acabar, não é? Mas de forma a mitigar o que se está a passar na Europa e nos outros países também, porque os outros também sofrem muito. Muito bem. Terminamos então hoje o Desafios Políticos. Quero agradecer a participação dos três. Muito obrigada, boa semana também aos três. Terminamos hoje então o programa Desafios Políticos. Hoje a falar do terrorismo e dos desafios da Europa, um programa então pelo olhar das juventudes partidárias. Voltamos a marcar encontro na próxima semana, quarta-feira, às 22 horas. Até lá, fique bem. Tchau, tchau.